E agora tá, tá, interferência, fazer interferência, interferência, tá, interferência, tá. Estou logo olhando no seu lábio aqui. Mas que é isto ou não? Estavas a achar? Não, porque eu estava a ouvir sem fones. E estavas a achar? Ah, estavas a ouvir sem fones? Ok, pronto, tentei. Aqui estava meio parecendo. Não estava muito a concreto? Vê lá se consegues. Que jeito. Assim começava logo assim, não é? Começava logo a pedir testas. É possível. És um jogador que gosta de falar em campo? Gostas de ouvir? De ouvir? De te ouvir. Não gostas de... Como você fala? Eu falar ou eu ouvir? Não, não. Se falas muito em campo... Falo. É chato, então. Estou sempre falando, né? Porque a gente ali da defesa vê o campo todo aberto, né? Vê o jogo de frente praticamente. É. Então tem que falar com os médios, né? Falar com a defesa se tem homem nas costas, se não tem. Se o lateral... Normalmente a gente marca pressão. Se o lateral pode ir ou não. Os gás que estão à frente são os que falam menos, então? Não. A gente... Até que... Esse time fala bastante. Falam bastante. Até demais, às vezes. Até aqui falam demais. Falam bastante. E é importantíssimo, né? Porque é bom saber, tipo... Ah, quando pode ir, quando não pode. Se às vezes falha... Falha a pressão. É melhor esperar. Então é bom. É bom. Mas pronto, nós temos connosco, então, o segundo Mateus no podcast, não é? Mateus. Desta vez não é o Mateus que levou uma tampa de Leonor Borges. É. Como é que... Vocês, sendo dois Mateus, quem é que é o... Como é que se tratam no balneário? É, o Mateus Nunes é Mateus mesmo e eu fico como reis. Ah, tu ficas o reis. É. Normalmente o Mister é reis, né? O adjunto também, o Carlos, Adélio, Manuel também me tratam sempre como reis. Então ficou como reis. Reis dá um ar mais de defesa sólida, não é? É. O reis, o reis. É mais pressante, não é? Gosto, gosto. Mateus é mais... Se calhar até é mais jogador da frente. Deixa para o Nunes, né? Ali no meio, né? Tem a qualidade dele, gosta de rodar e tal. Não podemos é contratar nenhum gajo que se chame reis agora com o apelido. Não. Senão como é que tu ficas? Pô, então. Caiu, né? Você sabe, quando chega a um... Não dá. Não dá. Olha, devias era mudar o teu nome para... Era um nome completo que era Mateus, Ruben, Vinagre e Nunes Santos. Porque eles é que são sempre os reis. No meinho, não é? Muito. Quem é que está... Como é que está agora a nível reis neste mês? Pô, olha. Sinceramente, o Vinagre é meu parceiro. Mas desde quando ele chegou, só foi eu. Só foi ele? Continuamos assim? Continuou. Acabou de... O último meinho. Sim. Tinham três. Tinham três para decidir quem ia ser o rei do mês anterior. Ok. Que estavam empatados. Ok. Três, três, três. Estavam empatados. Então, o que a gente faz? Quando entra no outro mês, se está empatado. Naquele dia, se um dos três for rei, é o rei do mês anterior. E caiu de ser quem? Mais uma vez. Vinagre. E já pagou ou não? Não. Não pagou. Pagou primeiro. Falta um ganho. Nem depois do carregamento que ele levou da Paladino. Nem aí. Nem aí. Nem aí. Nem aí. Os jogadores são mesmo uns agarrados, pô. Nem aí. Este plantel. E já começou o próximo mês, né? E como é que está este mês agora? Continua ele? Esse mês tivemos um. Tivemos um só. E quem é que foi? E aí, então, foi nesse dia, foi nesse dia que foi ele, foi o Palinha. Ah, foram os dois? Ah, mas Palinha é impossível, eu acho que Palinha é pagar. Se for preciso, ele falta um treino. Falta, né? É carrinho, é não sei o que, para não pagar. Então, mas ficou os dois nesse dia, não há nada que se empata? Não, então, tipo, o vinagre foi para o mês anterior, rei do mês anterior, e já soma um para esse mês, entendeu? Então, ele e o Palinha já estão com um. Ok, ok. Entendeu? Então, tipo assim, todo meinho tem o seu rei. Tu estás nesse meinho ou estás no outro? Eu estou nesse. Estás no The Champions, né? Desde que eu cheguei, eu estou no The Champions. Estás sempre no The Champions. Quando eu vou para o meio também, os caras já sabem. É carrinho, é até a morte, para não pagar isso aí, cara. E já foste ou não? Já foste também rei ou não? Já fui reinho, tipo, do dia, assim, sabe? Ah, reinho, é isso? Não, um rei do dia. Agora, rei do mês, não. Já passei perto. Já passaste? Já teve o Antunes para pagar e você falou, nossa, eu não posso pagar isso aí, porque quando você vê a conta, não é restaurantezinho, a Uniscola é restaurantezinho. Ah, não, pois, tem que ser um não sei qual. Exatamente, é nesse nível. E aí... Então, nós devíamos, era haver uma competição paralela. A Liga de Portugal devia criar uma competição de maingos dos clubes da Liga Principal. Pois é. Nós dávamos, dávamos clota. Muito. Não era? Meu Deus, aquele mainho ali pega fogo. E depois a gente escrevia? E outra. Não tem consciência, não. É, a bola vem, um quer se livrar da bola para dar uma bucha para o outro e acabou. Ninguém tem consciência. Escrevíamos o outro mainho, o dos putes? Sim, porque ninguém quer, lá ninguém quer apostar. Mas só que na hora de ir para o restaurante, eles vão. Ah, eles vão também. Vão, porque aí quem tem que pagar, paga para a equipe toda, né? Ah, mas esses é que estão bem, que esses nunca pagam e só comem. Exatamente, mas já estão mudando ali o neto, os caras estão mudando ali para começarem a pagar ali também. É uma, ali é... Tipo um rei de lá e um rei daqui, entendeu? Os dois pagam a... Mas não é nos não sei qual, não é? Vamos ao chimarrão. Não, então, eles querem fazer isso um rei de um com um rei de outro e para dividir, pelo menos dividir a conta. Ah, dividir? Pois, porque os jogadores recebem salários muito baixos, é uma coisa. Ah, tá bom. Não é bem assim. Ah, não é? Não é assim. Olha, vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso, sim. Este é o sítio certo para falar sobre todos os poderes, todos os atletas. E, exatamente, para começar por aí, o que é que eu tenho aqui? Tenho uma dinâmica contigo. Certo. Pá, eu já fiz várias vezes aqui algumas dinâmicas com os teus colegas, para conhecermos um bocadinho melhor. Eu tenho aqui uma caneca que tem os nomes dos teus colegas. Certo. Ok? E, portanto, vamos jogar aqui a um quem é quem. Certo. Como, tu tiras um papel, vai sair o nome de um colega, e tu tens que escolher uma palavra para o definido. Certo. E eu tenho que adivinhar quem é que é. Eu não sei, eu não sei qual é que vais tirar, não é? Maravilha. Agora, vais ter que ser certeiro, não é? Que é uma palavra só. Bora. Bora lá. Vamos lá. Vamos ver como é que isto corre. Se isto é uma dinâmica ganhadora ou se vamos fazer uma vez e nunca mais? Mostra aí, pá. Agora tu inseres aí num lettering o nome do atleta. Cuidado com a luz. Não, assim, já. Olha, estes gás são os competidores natos. Até está a pensar no reflexo da luz, a ver se eu consigo ver ou não. Líder. Líder? Ah, isto é o Coates. Não? Ui, então, Vera. O 4 também é um líder, não é? Sim. Líder máximo ali. Mas é um líder também. Meu Deus. Um líder? Hum. Como dava, como você disse, se é só uma palavra... Pois, é complicado. Tens de pensar que não podem desir a erro em relação a outros jogadores também. Não, então já sei. Fazemos assim. Se ele disser uma palavra e acertar, são três pontos. Se não acertar, eu listo mais uma palavra e se acertar, são dois pontos. Se ele disser uma terceira palavra e acertar, é um ponto. Ok, está bem. Se ele disser e não acertar, é pode ganhar. Está bem, está bem, está bem. Agora pode ganhar dois pontos. Então vá, mais uma palavra. Mais uma palavra? Uhum. Olha o que é que estou a ver. É experiente. Então, posso pensar alto? Pode ser... Não, deixa-me pensar alto. Não estou a responder a final, mas... Portanto, líder e experiência pode ser o Adan, começando atrás. Pode ser o Fedal. Porra, mas aí pode ser, pode ser, pode ser... Não, ele não está a dizer. Ele está a falar alto. Não lhe responde. Não, calma, estou a dizer. Pode ser o Adan, pode ser o Fedal. Pode ser... Eu imagino sempre os líderes que é quem joga mais à defesa. Portanto, no meio campo, é pá... É pá, eu vou dizer o Adan. Errou. Não é possível. Mais uma palavra? Um ponto? Pode fazer um pontinho? Calma, quem é que eu estou a esquecer? Espera aí. Mas eu estou bem, eu disse o capitão. Mais uma palavra? Mais uma palavra? Pô, é difícil falar em uma palavra, mas tipo, o companheiro ali... Ah pá, isto é muito vago, pá, é que se estou travando. Não, não é como posso dizer... Fazer um país onde ele jogou? Sim, sim. Então, temos líder, experiência... Mas isto devia ser os pontos para ele, porque a pessoa que está... Quem tem que ganhar pontos agora é quem está a dizer, pá. Não. É, mas é assim. Se estivés a perder, eu estou bem. Portanto, está fazendo as coisas assim. É... Pô, vai meter. Eu vou ajudar muito a ele. É... Não, vamos... Vamos... Seleção Nacional. Isto são duas palavras. Atenção. Seleção Nacional? Hum, então pode ser o Palhinha, pode ser o Pote, pode ser o... No momento já não está. Pode ser o... O Inácio. Será o Palhinha? Qual é a coisa que foram as duas primeiras palavras que ele disse? Líder, experiência... Vai chegar mal visto nisto. Vai ficar mal visto. É o Palhinha? Não. Vai ficar mal visto. Então. Vai chegar mal visto. Mas não vamos cortar isto. Exatamente, não pode cortar. Errou, errou. Já falaram dele aqui há 10 minutos. Eu posso falar quem é? Sim. Luís Neto. É, pá, Zé Neto, pá. Eu não falei o clube onde jogaste porque ele ia saber. Não, mas também não pode ir por aí. Pode dizer, né? Tipo, ia dizer Rússia ou... Tipo, o pai... Não, na verdade. Pois é, pá. Olha, esta foi uma grande falha, pá. Mas eu fui bem. Quando eu joguei a Seleção Nacional, você já... Sim. Mas eu aí tinha dito uma palavra de avô. Neto. Tipo, ia pela... Não, mas isto é os bons recursos. É porque tu conheces-los demasiado bem e tens de pensar um gajo que não os conhece assim tão bem. Exatamente. Quer dizer, algum já conhece. Agora a sua vez? Hã? Agora você? Agora é a minha vez, sim. Agora é a minha vez. Tímido. Tímido? Não tem ninguém tímido aqui. Vês tudo? Pouco. Pouco. Não, tem. Tímido fora do campo. Otário. Não. Canhote. Tem certeza que ele é tímido? Sim. Absoluto. Sério? Sério. Tic-tac, 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 tic-tac. Canhote. Tímido, canhote. Enquanto o Mateus pensa, e porque este podcast não pode ter intervalos, aproveito para vos dizer que há uma série de artigos que estão aqui nesta prateleira, podem adquirir na Loja Verde. É o momento comercial do ADF. Já temos aqui o livro, exatamente, que foi lançado, uma edição limitada, com apenas 1906, não é? Ou não? 1906 artigos. Ah, mal. Tímido, tímido. Não tem tímido aqui, cara. Não tem. Estás-te a esquecer? Estás a ficar mal na sua grafia? Uma média? Não, uma média é canhoto. Sim. É canhoto, sim. Tímido, uma média é muito tímido. Está vendo a outra? Olha, seleção nacional. Inácio. Mas já devias ter lá chegado, pá. Já devias ter lá chegado. Pô, mas o Inácio não é... Está vendo? É que vocês têm uma visão... Ah, o Inácio não é tímido. O Inácio aqui com a gente aqui não tem nada de tímido. Não? Ele pode ser tímido para fora, assim. Então, olha, tens que convencer a vir aqui, pá. São os mais difíceis. É o Míster e o Inácio. São os dois mais difíceis. Agora, pode dizer, pessoal, escrevem nos comentários para o Inácio vir. É, exatamente. Olha, desafiem o Inácio, escrevam nos comentários, desafiem também nas redes dele. Quer dizer, não os chateiem muito. Mas digam só, Inácio, queremos ouvir, pá. Queremos... Claro, pá. Uma voz jovem da nossa formação. Pô, mas vocês não conhecem ele direito. Então, para falar aquele aditinho. Bora, agora és tu. Bora. Bora. Dar tudo. Vamos lá. Bem, está. Eu achei que nós íamos acertar sempre pau, pau, pau. Porra, é essa? Qualidade. É, pá. Qualidade. Pai, isto assim não dá. Qualidade é o mais vago possível. Não, espera aí. Foi vago, foi vago, foi vago. Pá, qualidade, neste momento, podem ser todos. Como é que se chama aquele cantor? No baralho, pá. No baralho. Cantor. 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 O que vocês lhe estão sempre a chamar aqui? Jacin Bieber? Jacin Bieber? Ah, é o Bragança. Ah, eu também f*** desse jeito. Mas isso são duas palavras. Basta-va dizer Bieber. Mas tu queres que... Ui. É, é que eu quero que você... Estás com quatro. Sim, eu não posso... Três pontos, ele tem um. É que eu estou aqui na mentalidade competitiva, minha vida. E não queria que isso fosse acerto. Efa. Estão uma aquela difíceis. Estão uma aquela que eu conheço pelo menos bem. Ainda não vieram cá. Já estou da pistas. Eduardo. Ah, como assim, Eduardo? Não, eu não... Não é? Eduardo. Não é? É o segundo nome dele, acho que eu não é. Não é? Eu tenho quase certeza que é. Não é o segundo nome dele. Eu acho que não. É pá. E Eduardo? Tenho quase a certeza. Olha. Vocês não conhecem hoje. Agora vou ficar bem. Agora vou ficar bem. É, é. Agora vou ficar bem na fotografia. Fiquei mal no do Neto, mas fico bem nesta. Mas sabe o segundo nome do Matheus? Sei. Qual é o segundo nome do Matheus? Reis. Pó, essa é mole. Não sabes, Eduardo? É, Eduardo? Não, isso não pode ser. Então vá. Porra, mas não é uma... Tem que ser uma palavra de... Vamos lá. Magia. Magia? Eduardo, magia... DJ. Você já me confundiu. Eduardo, magia, DJ. O Eduardo esquece, mas pronto. Magia e DJ. Não, esquece, esquece o Eduardo. Sim, esquece o Eduardo. Depois vais perceber. Pode ter mais um. Depois vais perceber. Magia, DJ. Cabo Verde. Giovanni. Giovanni Eduardo. Ah, verdade. Pois é. Tá mal. Mas acertei. Ah, te acertaste depois. Já disse quatro palavras. Não, mas Eduardo não valeu. Foi um ponto. Portanto, tens dois. Tenham dois. Tens dois e ele tem três. Acertou o Justin Bieber à primeira. DJ. E aí, porque é DJ? Porque lá o que mete som, né? Verdade, verdade. Ixi... Sou pressão. Bora. Deixa eu ser... Magia. Outra vez? Magia. Eu não posso. Não, não podes repetir uma palavra. Não posso repetir nenhuma palavra. Senão eu vou fazer qualidade sempre. Isso que eu posso dizer. Parece uma cidade. Porra, vai saber. Mas ele já disse? Velocidade? Velocidade? Não, não, não. Não, uma cidade. Se ele disser uma cidade, tu chega lá. Uma cidade? O Bragança já foi. Não, mas se ele disser uma cidade... Será que o senhor não quer que tu acerte? Vai dizer o que? Vidago? Não, não. Não, vou dizer Paris. Ah, o quê? Mas já não está cá. Então, mano. Não, não, não. Deixa ele. Ah, está bem. Cá, Mossarabia. Ah, sim. Vambora. Vambora. A Sarabia ainda não conheces tão bem como os outros, não é? Sim, mas tem palavras que eu quero usar que são duas palavras. Audi. Audi? Vais perceber? Pensa nas alcuinhas. Audi. Não, não percebes. Não percebes? Não. Ei, já percebi. Então, não é? Ei. Maristas. Quê? Eu conheço melhor que ele. Eu conheço melhor que ele. Não, mas espera aí. Audi. Maristas. Maristas. Então vai. Óculos. Tiago. Maristas. Óculos. Porra, esse cara não quer que eu acertei. Tiago? Não. É Audi. Mas que modelo daqui é de Audi? Ao A4, ao A5, ao A6, ao A7, ao TS, ao TT. Estás a ver? E porquê? Porquê você usou essas palavras? Quais? Audi. Audi e TT. Maristas, ele é o nome dos maristas. Óculos. Os óculos verdes. Verdade. Boa. Boa. Olha. Pá, fica assim, não é? Eu tentei. Eu dei uma melhor, sinceramente. Não sei quando é que ficou o resultado, mas... Olha. Vamos aí... Queres falar já do teu percurso? Queres... É que eu quero espreitar o teu Instagram, mas eu não sei se eu estou a guardar isso aí. Vamos começar pelo teu percurso. Bora. Tu, em Portugal, pelo menos, Moreirense, Rio Ave, Sporting. Sim. Só jogaste de verde? Pois é. Eu sei disso tudo. Temos aqui um padrão. Temos aqui um padrão de sucesso. Para onde é que tu vais agora? Quem é que joga de verde? Não vais para o lado nenhum. Agora ficas cá. Claro. Não podes. Então, mas e quando está-me lá? Vieste no inverno, não é? Sim. No Reforço de Inverno. Foraste um presente de Natal do nosso Mister. Sim. Diferenças em relação ao que tinhas vivido até aqui nos outros clubes. O que é que mudou no Sporting? Mudou completamente tudo, sabe? Desde quando cheguei em Portugal, assim, em primeiro, assim, em dimensão, né? Dimensão de clube, estrutura, de adeptos. Foi incrível, assim, a minha chegar, tipo, o que eu passei para chegar aqui, sabe? E desde quando cheguei, assim, o grupo, sabe? Foi impressionante. Porque você pensa assim, né? Vou chegar, assim, já tive, tipo, no Brasil também, tinha, já joguei no São Paulo, que é muito grande no Brasil e tudo mais, só que... Uma equipa de verde, São Paulo. Exatamente. Só que, tipo, você chegar aqui e aí você volta para um clube grande, você fala, pô, né? Vai ser difícil a adaptação ou não e tudo mais. E chegar aqui e ver o grupo, como foi, sabe? Como já, tipo, me tratando já, assim, pelo nome mesmo. E foi o Matheus, bem-vindo, vai nos ajudar e tal e tudo mais. E, tipo, eu fui totalmente integrado, assim, muito rápido, sabe? Parecia que já estava aqui. Já havia o Matheus, eles já estavam também treinados, não é? Já estavam habitados ao nome. É, exatamente. Mas foi mesmo incrível, foi demais. E não sentiste, tipo, aquela pressão de entrar a meio da época? Tipo, um aluno que entra a meio do ano para uma turma? Sim. E eu estava parado, né? Eu não estava jogando. Sim. Eu estava mesmo no outro clube que eu joguei. Eu nunca tive a oportunidade de falar, né? O que aconteceu e tudo mais. Mas eu estava mesmo sem relar na bola. Só correndo mesmo em volta do campo. E, tipo, você chegar... Só que ao mesmo tempo eu usava aquilo para me fortalecer. Claro. E enquanto eu estava ali correndo em volta do campo, fazendo algumas coisas, eu procurei também academia fora e tudo mais. Meu personal, meu PT e tudo mais. E fui me fortalecendo nisso. Quando eu cheguei aqui... Rígio. Cheguei muito bem. Sim. Tipo, eu cheguei aqui e eu lembro que o míster veio falar comigo. Falei, ah, Matheus, você tem aí... Você vai ter pelo menos, no mínimo, uns 15 dias para você... Alvar com o eixo. É, para você se adaptar, para você começar a ir para o jogo e tal. E deu uma semana, eu já fui para o jogo e entrei naquele jogo contra o Gil Vicente. Que foi... Logo. E entrei e o time perdendo, né? Ah, pois foi chuva. Sim, sim, sim. E entrei e tal. E fui bem. O Quates foi, meteu dois gols e viramos o jogo. Porra, ali já foi... Começas logo bem, né? Logo, esse foi o da reviravolta? Ficou 2-1? Foi, foi 2-1 para nós. Exatamente. Tem aquela imagem célebre do Quates a ir para o canto e vocês atrás todos a fechar. A pular, sim. A pular nele e tal. E ali foi a minha estreia. Pô, e não tinha como ser melhor, né? Depois de tanto tempo parado, deu 5 meses. Você voltar num jogo desse, né? Que uma pressão e a gente, né? Não poderia perder pontos. E entrar num jogo desse e o time virar o jogo e a gente vencer da forma que foi. Foi incrível. E estavas com medo, tipo, já não jogavas há quanto tempo na altura? 5 meses. 5 meses mesmo? 5 meses. 5 meses é tempo. A bola já amaguava. É muito tempo. Sim, sim, sim. E só mesmo fazendo um trabalho de força e correndo. Trabalho de força e correndo. Trabalho de força e correndo. Só que, né? No futebol a gente é igual a andar de bicicleta, né? Você também. Claro, sim, sim. Não esquece. Eu quando fico sem atuar 5 meses, é pá. Quando vou para o palco passar de 5 meses sem atuar, eu sou o perro, pá. Eu vi você lá no salão, lá no futebol de salão. Meu Deus. Olha aí. Com qualidade, né? Vai lá tu fazer um treino de futsal. Achas que tu aguentavas? O meu início de tudo foi no futsal. É sério? Sério. É um ano, hein, clube? Não, lá na cidadezinha onde eu nasci. Mas onde é que era? Bora dizer o nome. São João da Boa Vista, que é o interior de São Paulo. Tipo, é bem a cidade pequena. Aqui, como vocês dizem aqui, aquela cidade pequenininha mesmo. Uma aldeia? Tipo, aldeia. Sabe? É sério? Só que no Brasil, a aldeia é enorme, né? Sim, sim, sim. Só que comecei no salão. Jogavas a que posição? Jogava mais no ataque, né? No salão, no ataque mesmo. Não, no pivô não. Mais ali, mais habilidade e tal. Porque eu, na verdade, até meus 16 anos, eu era, como diz aqui, o médio ofensivo, né? Ah, sério? Jogava com a 10. E agora, por que que foi pra trás, cara? Ah, fui... Aí, do juvenil. Do juvenil, eu fui pra médio defensivo. Foi o chequeiro dos treinadores? Eu fui, tipo... Não, e aí, tipo, o pessoal, né? O treinador começou a... Pô, Matheus, tu marca bem e tal. Fui pro médio defensivo. E aí, tá. Isso no São Paulo, né? E fui pra médio defensivo, jogando e tudo mais. Fiz o campeonato e tal. Muito bem e tal. E aí, chegou na... Com 17 pra 18 anos, o treinador falou, Ah, Matheus, os laterais-esquerdos, você... Pô, vou te colocar ali. Vamos ver como vai ser. E fui muito bem. A gente... Aí, lá no Brasil, tem a Copa São Paulo, que é o maior campeonato de divisão de base. Sim, sim, sim. Que é ali que sai... Sai mesmo que você vai pro profissional, né? Ali tem muita visibilidade. Fiz essa... Fiz a... Fiz o campeonato lateral-esquerda. Tipo, fui muito bem. Foi aí que eu subi pro profissional como lateral-esquerdo e fiquei até hoje. Mas e na altura, estavas frustrado por não estar na posição que mais gostavas? Ou o início foi tranquilo? Tipo, ah, tu fez a esquerda, é na boa. Foi tranquilo porque, tipo, eu me adaptei muito bem, sabe? Me adaptei muito bem e, assim, eu por gostar de marcar também, eu gosto de marcar, sabe? Eu não sou... Tipo, eu não era, por exemplo, aquele médio que... Que não recua, né? Que ficava ali, com a bolinha no pé. Não, eu sempre corria, marcado. Então, eu time se costume, sabe? Então, quando eu fui pra lá de final... Sim, sim, sim. E outra. Tem coisas que acontecem na vida que, por exemplo, e se eu continuasse de médio ofensivo, será que eu teria subido profissional na altura? Pois, sim. Neste momento, estavas no supermercado. Pois é. Então, e aí, na altura precisou, eu fui muito bem e foi nessa posição que eu subi profissional e fiquei. E foi... E até hoje, e só agora, né? Sim. Ou na temporada passada, que eu fui também pra defesa, né? Pra defesa mesmo na linha de três. Nota-se, tu quando eras puto, tipo, já eras muito melhor... Quando ainda não eras profissional, já eras muito melhor que os outros? Sim. Já? Muito. Desde pequenininho, assim, sabe? Já era... Já era diferente dos outros, sabe? Já jogava categoria acima, né? Já jogava com, tipo... Isso mesmo no São Paulo, mesmo na base, eu jogava com, tipo... Eu nasci no 95, né? Jogava com 92, 91... Com 11 anos já jogava de 20. É, tipo, na época que eu fui pro São Paulo, não poderia ainda morar, ainda, tipo, morar, que eu fui morar mesmo no alojamento com 12 anos. Sim. E não podia, era a partir dos 14, só que eu já fui, tipo, já morava já com os caras maiores, né? E isso foi muito bom, que, né? Isso te faz... Claro. Te faz ser homem mais cedo, né? Isso te faz se adaptar também melhor ali com o pessoal maior e vai embora, né? Pegar uns caldoços, né? É muito. É muito, muito. Claro. E isso é demais. Você que hoje te adaptas bem ali ao meio da Champions, né? Claro. Porque já tiveste essa experiência toda. Claro. Olha, diferenças... Pá, o Tabata falou aqui no... Quando veio cá nas diferenças entre o futebol brasileiro e o português, ele falou muito na questão de... No Brasil aposta-se pouco na formação. É o que ele diz. Que aposta-se mais no jogador feito, por exemplo, o Ul, que agora voltou para o Brasil. Há muito regresso do jogador já feito com o Ronaldinho, que também acabou a carreira no Brasil. Há vários exemplos desses. Sim. E que quando há uma transição das camadas jovens para os séniores, não é? Que, por exemplo, cá, muitas vezes roda-se numa equipa secundária. Ou secundária, quer dizer, mesmo na primeira liga. E depois volta-se e lá não se dá esse espaço aos jogadores. Já é mais... Tipo, se chegar, já tem que estar muito bem preparado mesmo e jogar, né? Porque senão acontece isso também. Emprestam, sabe? Sim, sim. Para rodar. Mas assim, tem essa questão mesmo de sempre trazer jogadores de fora, jogadores mais velhos, mais experientes, e acaba deixando os miúdos de fora, né? Tem sim. Então, tu acha... Nessa parte eu concordo com o Tabata. E o que você acha para mudar isso, pá? Às vezes é a mentalidade do treinador também que muda bastante. Por exemplo, eu quando subi um profissional eu tinha um treinador também. E na altura que eu subi um profissional estava o Osório e o Osório apostava e ele falava, vou colocar quem está melhor e não importa a idade. Tu fizeste um ano sénior lá no Brasil? Sénior que você diz é profissional. Sim. Sim, eu cheguei a jogar. Dois anos ainda. Mas tu neste momento tens? 26. Então, tu tiveste dois anos no profissional. Depois desses dois anos fui para o Bahia. Sim. Joguei no Bahia. Depois do Bahia... Moreirense. Exatamente. Moreirense. Moreirense, que é em Rio Arca. Então, tu foi dos poucos que conseguiu logo, então... Agarrar ali o lugar como sénior. Sim. E eu cheguei meio que jogando já. E ele apostava muito e joguei. Joguei e jogava com ele. Só que aí depois, nessa altura, ele saiu e foi para a seleção do México. E aí veio outro treinador com uma mentalidade diferente e tudo mais. E acabou por colocar nos mais experientes para jogar, sabe? E aí não apostava tanto na base. Depois veio outro argentino também que chegou também cheio de contratações, também contratando bastante jogadores e tudo mais. E eu coloquei no mercado. Você precisa jogar, né? Você precisa jogar, precisa aparecer. E foi aí que eu fui para o Bahia. E aí no Bahia, a gente ganhou também o título lá do Nordeste, né? Que o Bahia é o Nordeste, lá de Salvador. E a gente ganhou o título da Copa do Nordeste, que é o maior, que é o maior tipo, tipo, o título mais importante assim da região ali. E estava no Campeonato Brasileiro também, primeira divisão. E foi o ano que eu mais joguei e tudo mais. E aí surgiu a oportunidade de vir para cá. Ok. E tipo assim, eu tinha sempre esse sonho, né? De vir para a Europa e tudo mais. Por quê? Por que é que o Guilherme Brasileiro tem sempre o sonho de ir para a Europa? É porque... Agora quarta-feira a Champions, é o sonho de todo mundo, né? Mas lá tens praia, tens caipirinha, cá também tens praia, né? Bom, mas... Isso aí curte depois, até depois que aposentar, né? Agora quem ambiciona a mesma coisa, coisas grandes, a gente sabe que está aqui não. E por que o Libertadores não consegue fazer isso também? Como você disse? Por que é que não consegue ser também uma Champions de lá? Não, na verdade é a Champions de lá. Mas por que é que um jogador, um ucraniano, não quer ir para o Brasil? Ah, isso é uma boa pergunta. Não é? Por que é que... Ou seja, este fenómeno que há, de virem de lá para cá, por que é que um jogador da Bulgária não quer ir para o Brasil? Não sei. Há um português? Mas talvez, né? Buscar um Abel, que está lá no Palmeiras, o técnico. Sim, sim, sim. E por que não também buscar alguns portugueses ir? Por exemplo, o jogador brasileiro é isso, é se destacar lá e vir para a Europa, porque na Europa, o que que está os grandes jogadores? Fala para mim, os melhores jogadores estão aonde? Sim, sim. Estão aqui na Europa, então todo mundo quer vir para cá, as grandes ligas estão aqui, né? Pois, mas eu não percebo, ou seja, no Brasil há o que? Há mau investimento? Não, há mau investimento, os clubes são bem ricos. Pois, tem dinheiro, não é? Então, se tem dinheiro para contratar, pode ver, está contratando aí, levando agora, agora foi o Hulk para lá. Então, mas se o Brasil tem dinheiro, se tem, nós vemos a seleção do Brasil, pá, é sempre reviengas, não é? Tem todos muita técnica, também, e depois vêm cá para os clubes europeus. Exato, então todos aonde? Está bem, mas começaram onde? Ou seja, começaram lá. O perfume brasileiro, não é? Sim. Vem dali, portanto, porquê é que não há um investimento de reter aqui os jogadores também e aproveitá-los? Também é. Dinheiro? Então, mas se os clubes têm esse investimento, os clubes brasileiros serão mais ricos do que os portugueses? Que os clubes portugueses? Eu acho que muitos deles serão. Provavelmente são pelo tamanho, né? Exatamente. Tem mais comunidade, tem mais sócios, né? Só que é igual eu falei, eu acho que o nível mesmo, aquele nível do futebol, tipo, o maior nível do futebol está aqui na Europa, Os grandes jogadores, a Champions League, que é tipo o sonho de todo mundo jogar, é aqui. Será que os donos dos clubes, se calhar também usam algum dinheiro para comprar um jeep, não é? Pode ser. Deve ter a ver com isso, se calhar, não é? Pode ser. O que é o mais difícil para chegar até aqui? Para os putos que estão a ver isto aqui, que agora viram de um treino, um treino que acabou às seis e meia, estão agora em casa, a melhor Oreos em leite, enquanto vem isto, o que é que é... Já começou errado, já começou errado, não é? Exato. Então o que é que tem que comer? O que é que tem que andar a comer? Pô, a dietona brava, o café da tarde, ou aquela tapioquinha, que já não tem pão, esquece, aquela tapioquinha, um cafezinho já, sem açúcar, já para preparar para o jantar, o jantar você tem a sua medida, que o pessoal daqui, o Antônio, o Pedro, tem lá as suas medidas, suas gramas, aí vai com uma conchinha, vai. A balancinha? A balancinha? A balança, mas tu andas de balança sempre. Em casa, tem em casa e tem aqui, no clube. É pá, mas antes, nunca te deu uma retraça à noite e vai a dois litros de açaí? À noite? À noite esquece, não, à noite não, à tarde já, à tarde, assim, um açaizinho, mas só que, pô, um açaí, né, você mete ali uma granola, uma frutinha. Não, mas com um açaí com chocolate, Sim, aí pode ser, por exemplo, você planeja uma refeição do lixo uma vez por semana, né? Uma vez é o quê? Um dia ou uma refeição? Uma refeição na semana. Ah, não, eu sou depe mais de um dia. De um dia todo? Um dia, bom, não, um dia de dieta e seis dias de lixo. Acho que é o mais razoável. Pô, aí esquece, esquece, não vai chegar nesse nível nunca. Não, fecha. Pô, mas é igual você perguntou, assim, eu acho que é o trabalho mesmo, é o trabalho duro mesmo, todo santo dia, você ter essa resiliência, sabe? Não é chegar um dia lá e, pô, vou fazer. Mais específico, o que é que tu fizeste, que achas que foi importante para chegar até aqui, e sem ser, ou seja, eu sei que as coisas do trabalho, o que é que tens de pensar agora, tipo, fazer um exame retrospectiva, tipo, sei lá, alguma coisa específica que faz mesmo a diferença, não é uma resposta fácil, mas para não ser a resposta do trabalho, porque o trabalho realmente é o mais importante, mas especificamente o quê? Porque todos trabalham, não é? Exatamente, eu acho que é um nunca desistir, sabe? Porque eu já posso... Não sei se continuar, não sei se específico, não, calma, calma, que eu vou te explicar o porquê, porque, por exemplo, quando eu vim para Portugal, que, pô, o treinador foi, o treinador me ligou e tudo mais, e hoje eu sou amigo dele, ele me ligou e tal, estava no Brasil e tal, e tinha alguns clubes para ir para o Brasil e tal, tudo mais, então ele me ligou falando que era para eu vir para cá, que queria, estava precisando mesmo de um lateral esquerdo, que eu ia chegar para jogar e tudo mais, e vim, eu falei, não, tenho esse sonho de ir para a Europa e tal, Portugal é um, aqui tem muita visibilidade e tudo mais, é um local bom para você se destacar e melhorar cada vez mais também, então eu vim para cá, aceitei, vim com a minha esposa e, só que chegando aqui, tipo, não foi nada do que a gente conversou, sabe? Então, eu cheguei no Moreirense, que, assim, em termos de estrutura, as coisas são bem menores do clube que eu estava, e, velho, vou falar para você, eu fiz dois jogos, em seis meses, no meio da temporada toda, cheguei no meio da temporada, outra vez no inverno, e outra vez no inverno, fiz dois jogos entrando de extremo, extremo, dois jogos, então, voltaste para a frente, como tu gostas, não, mas, eu vim com uma promessa de jogar e tudo mais e tal, e chegar, você chega e não joga, e outra, não era só de não jogar, era de nem ir para jogo, nem ia para jogo, então, tipo assim, foi um, posso dizer, foi, assim, totalmente, foi aquele baque, sabe? Foi aquele baque, eu poderia muito bem, tipo, ah, pô, não sei o quê, não precisa haver voos para São Paulo, não é? Exatamente, eu poderia muito bem fazer isso, pô, não, eu quero voltar, eu quero voltar para o Brasil, como assim, chegar aqui, o treinador que me pediu e tudo mais, e eu não jogar, né, e tudo mais, e eu não, eu fui pela, eu mudei, tipo, foi o momento assim, que eu mais cresci na minha carreira, sabe? Eu falei, não, não estou jogando, mas ao mesmo tempo, eu não vou deixar de trabalhar, não, eu vou trabalhar pela minha honra, pela minha consciência, claro, e continuei trabalhando, me esforçando, acabava o treino, ia para o ginásio, né, aqui que fala de ginásio, ia para o ginásio, treinava dois períodos, voltava, fui me preparando, e foi aí que eu fui, tipo, crescendo, usando essa parte também, sabe, de trabalho à parte, que eu não fazia tanto, de dieta, dessas coisas, foi tipo, o momento mais crítico da minha carreira, onde eu não jogava, que foi o momento que eu mais cresci mentalmente, sabe, e a mentalidade é tudo, sabe? Isso é muito, e é muito mais difícil, é muito mais difícil ser um membro, importante na equipa, não jogando, não ser titular, porque é fácil quando estás a jogar, estás ali a bater palmas, você tem ali a tua motivação, que você vai jogar sempre, agora quando você não joga, que é o complicado, que você tem que manter o foco, que você tem que continuar trabalhando, mesmo às vezes sabendo que não vai jogar, mas você tem que continuar, porque às vezes a oportunidade pode estar ali a tua espreita, e quando chegar, você tem que estar pronto. Mas isso é muito difícil encontrar um jogador, porque veja que há muito ego, há muito ego na bola. então tem muito, então assim, hoje, um dia até eu falo até com o meu empresário, eu falo, pô Matheus, eu via você lá atrás, assim, quando eu ia me visitar, às vezes no apartamento e tal, e assim, eu e a minha esposa também, sempre me dava muito força, porque eu já tive, assim, amigos que a esposa ligava para o empresário, tira meu marido daí, que não sei o que, que não está jogando, sabe, e é importante também, você ter uma pessoa do lado, que vai te ajudar, que está com a mesma mentalidade, que você, de acreditar no teu potencial, e eu sempre acreditei no meu potencial, mesmo lá no Moreirense, sem jogar, e eu sempre acreditei, sempre acreditei que eu poderia chegar no nível que eu estou hoje, sabe? Sim, sim, mas por dentro, ou seja, claro que é importante sempre, ou seja, mostrar disponível para a equipa, mas de vez em quando, há um gajo que não joga, um, dois, três jogos, não começas a torcer, para que um concorrente de profissão, um concorrente de posição, apanha ali uma gripezinha? Então, por exemplo, tem muitos jogadores assim, eu já vi isso acontecer em muitos clubes, sabe? Tipo, por exemplo, você está no banco ali, o cara, você olha, você está no banco ali, o cara nem torce, nem está nem aí para o jogo, sabe? Vai ver o nosso time, o nosso banco, o místico toda hora tem que ficar nos controlando, ele vai sentar, vai sentar, porque pode ver, é todo mundo tipo, uma hora pode ser ajudando e tal, e isso você não vê, você não vê em outro time, isso aí, você não vê. É verdade. Por todo time que eu passei, eu nunca vi isso, sabe? O sentimento que tem no vestiário ali, sabe? Pode ser o miúdo que está jogando, pode ser o mais velho, é todo mundo com todo mundo, sabe? E isso eu nunca tinha passado por isso em outro time, sabe? Então, mas tens que me tranquilizar, porque as coisas estão a correr bem, não é? Sim. Até aqui correram bem, e é fácil as coisas correrem bem quando estás a ganhar. Exatamente. E todas as equipas têm, passam por fases de desafios, não é? Pá, olha, alguma fase em que, é pá, ou tens muitos indisponíveis, quando isso acontecer, se acontecer, esperemos que não, mas como é que se mantém isso? Porque vai haver de certeza desafios, não é? Claro. Não, mas isso é muito, isso com certeza, ainda mais a época com o que a gente tem, né? Campeonatos europeus e muitos jogos e tudo mais, acontece. A gente sabe que um jogo na quarta, jogo no domingo, pode acontecer, né? Uma fase ruim, isso é normal. mas só que é aí que você vê um grande grupo, nesses momentos, né? E isso é trabalhado com o Mister sempre, sabe? Ele está sempre ali nos picando, nos motivando, nos lembrando do que passamos. Eu não estava aqui, mas um passado recente foi muito, muito difícil aqui, né? Sim, sim, sim. E ele está sempre lembrando disso, sabe? Sempre nos lembrando para, e isso é uma motivação gigantesca, sabe? É, é importante. Então, mas pode me tranquilizar, que nunca vou andar à cabeçada, se ficar assim, isso é mal. Ah, isso aí você pode ficar tranquilo, porque eu acho que um dos, a coisa assim, o maior diferencial da nossa equipe é a união, sabe? E você vê assim, dentro de campo, você vê fora de campo, né? As pessoas não vêem assim, mas assim, nós jogadores, a gente, não é que fica tranquilo, mas fica, sabe, sabe que tipo, a gente vai se ajudar, e nos momentos ruins, a gente vai estar ali um pelo outro, sabe? Isso, a gente tem certeza disso, que quando as coisas, apertam, a gente pode dar as mãos um para o outro, e segurar a bronca ali, sabe? Mas eu também, a gente vai já aportar uns com os outros, de vez em quando, também é importante, também é importante, né? Pô, se o cara está dormindo no jogo, né? Você tem que acordá-lo, né? Às vezes a hora, são sempre os membros da taruva, mas não. Bora, bora, que não sei o que, e tem que ser também, é importantíssimo, e por isso que tem os líderes, né? Para ajudar com isso, com uma experiência também, que falam com a Malta e tudo mais, mas aqui eu sinto assim, todo mundo tem a liberdade para falar, para, sabe? Todo mundo ouve, e isso é muito importante também, sabe? No balneário é comum falarem todos, o Quattas, como capitão, antes dos jogos, fala sempre mais, não é? Sim. Ah, mas o Neto fala bastante, o Fedal, é os mais experientes mesmo, assim, sabe? Que falam mais. Então, e o miúdo não fala? O miúdo não pode falar? Não é que não pode, né? Mas é que, né? Deixa a palavra para o mais experiente, é meio como se fosse um, sabe? Uma coisa mesmo do futebol, assim, os mais experientes, que tenham ali a palavra para falar, para motivar, mas isso... São os tutores? Sim, mas isso é, se você quiser falar, se você quiser também, tudo está liberado, tipo, mas é mais por questão de hierarquia, sabe? Sim. É mais por essa questão. E o míster, depois também, o próprio míster, dá-vos também essa liberdade, não é? Claro, dá, com certeza. Boa, olha, então agora que já conhecemos aqui um bocado mais a dinâmica, não só do teu percurso, mas também daqui do clube, eu quero voltar aqui e escrever o teu Instagram, e acho que é importante lá irmos. Bora. Temos aqui, ou não? Temos, temos, deixa eu só. Tá. O jogo estava só a fazer flexões, para se manter em forma. Só vai ficar no privado com o discurso dele. Tu falas bem, pá. Ah? Tu falas bem, pá. Tu curtes falar? Não, não, não curto falar tanto. Pois é que eu tenho ideia, não, porque olha, sendo mais sincero, aqui no... eu sou mais, sou mais quieto assim, sabe? Mas assim, quando me dá uma oportunidade... Não, porque olha, sendo sincero, agora quando há aqui, há picardias, também não, as picardias aqui são sempre, há um ou dois que têm sempre, assim, uma... tem um lugar que eu tive nas picardias, não é? Aham. E depois há uns que são mais low profile, não é? E eu vi até aqui, não sei como mais low profile. Sim, eu sou mais tranquilo, chego assim e tal, mas por exemplo, aí você vai ganhando ali uma liberdade, uma confiança, uma amizade, você vai... E eu vou falando normal, tranquilo, sabe? Isso aí... Mas assim, sempre que eu chego assim, eu sou mais quieto, mas observador, eu gosto de observar e tal, sabe? Veste um dia a ser olheiro? Sim, olha que eu seria... É sério? Sério? Seria um olheiro bom, hein? Vamos lá ao Instagram, ao Instagram do homem, só para... Por que essa foto? Porque olha, eu tive aqui uma... É que eu tive aqui uma informação que me diz, 90% do guarda-roupa dele é preto, não gosta de coisas coloridas, e depois, há uma fotografia destas, tens um boné de ganga, com uns calções, padrão Louis Vuitton. Sim. Não, e o pessoal até brinca aqui, que fala aqui, pô, o Mateus é só Louis Vuitton, esse homem é patrocinado pela Louis Vuitton, Ah, pois. Vamos lá, fazer uma comprinha, pai de férias. Aqui estás básico. Básico, claro, pô. Pensaste na apresentação, pensaste, é pá, não vou básico, para não venho para aqui com... Não, Escoleto da Salsa. Claro que não, né, eu tenho que deixar a camisa ser o principal foco ali, eu não quero me comprometer logo na apresentação, né. Olha, qual é a tua opinião em relação a casais que estiveste ainda igual? Pô, gostei, gostei, e outra, no Brasil não tem muito isso, porque no Brasil você sabe que no Natal é mesmo calor. Calor. Então, isso é mais aqui, né, a minha esposa falou, vamos comprar e tal, a gente vai ter uma foto de Natal, tudo junto, bora. Mas como é que é a tradição do Natal lá, no Brasil? Como é que vocês fazem? Lá faz a ceia, né, e junta a família toda, mas é aquele calorzão mesmo pegado, muita gente vai para a praia, essas coisas, sabe? Fazem praia. Praia. Mas tipo, meia-noite tem a missa do galo também, tem, não? Não, meia-noite, por exemplo, você vai lá, faz a fé, junta a família toda numa casa, né? É como cá, sim, como cá. É, E aí, por exemplo, normalmente, tipo, antes da meia-noite, a gente começa a ceia, começa a ceia, comer e tá, o que que comem? O que que comem? É, leitoa, leitoa, o que que isso? Leitão. Ah, leitão, leitua. É, ela fala leitua. Mas leitua o que? Leitua é o porco, leitão. Leitua assada. Aí, olha, leitua assada, que coisa linda, velho. A pururuca mesmo, a pele é pururuca, sabe? Leitua é tipo, leitua, e aí, cada um, por exemplo, igual na minha família. O bacalhau não come? Não, o bacalhau é daqui. Pois é, se não tem bacalhau, o bacalhau é daqui. E quem come é macabrito, não? Não, aí é mais, por exemplo, cada um leva, cada um leva tua comida, sabe? Cada um, cada família leva o seu prato, assim, de comida e faz aquela mesa farta, e aí a gente faz a ceia, uns calções de banho? Não, se for na praia, lá na praia, tudo bem, mas normalmente na hora da ceia, não, já é vestidinho, bonitinho, né, e tudo mais. Aí já é diferente, mas depois... Então, mas e como é que é, vocês não têm, por exemplo, na árvore de Natal isso, às vezes há tipo aquele... Não, sim, mas nós penduramos tipo neve, na árvore de Natal. Lá também. Lá também? Lá também é tipo neve, o papai noel, lá é engraçado demais, porque no calor, aquele calor mesmo, de 30 e poucos graus, 35 graus, está lá o papai noel, na frente das lógicas, aquela roupa de papai noel, você fala, mano, o gajo está ali, está mesmo sumar mesmo, hein? Um centro comercial em Guarani, está ele no gelo. Está mesmo a suar, e o cara está mesmo sofrendo ali. Mas ia fazer um rebranding do pai natal no Brasil, rapava a barba, e ficava, metia um shortzinho, ou chinelo de dedo, Havaianas. Mais nada. O chinelo de dedo só com aquele para o pulgar, sabe o que eu gosto mais desse? Qual? O que eu sei não que é só para o pulgar. Qual que é esse? É o mais arrojado, é o mais arrojado. É o pulgar do dedo, sim, o dedo grande do dedo. No Brasil, é o mesmo Havaiana, Havaiana, não, não, sim, cá também, acho que é a vossa maior exportação, eu acho que é o, sim, Havaiana, a seguir ao café, é o, não, antes do café é Havaiana. É Havaiana. Sim. É isso? Exatamente. Olha o homem, olha o papai noel com isso. Pelo amor de Deus, coisa feia. E abre os presentes à meia-noite ou no dia a seguir? Não, normalmente há o presente ali na meia-noite ali. Ou um... Cá também, eu abro no dia 25. Sabe no dia, no... é? Os Betinho show. Os Betinho, o que que são Betinho? Os Betinho, como é que é no Brasil? Betinho, o que é? Playboyzinho? O que é que é um Playboyzinho? Playboyzinho aqui, os riquinhos. É aquele quê? Riquinhos riquinhos riquinhos. Eu acho que eles em Playboy, porque eles já tinham, mas isso é uma ideia errada, porque os Betinhos são todos aflitos, dinheiro, pá. São, são, não são, não são ricos. Sério? Por exemplo, Playboy no Brasil é tipo, filho de, de rico, sabe? daquele que eles que ficam, sabe, com aquele cabelinho mesmo de lado, e bonitinho. mas os Playboyzinhos, mas não, a minha família está tudo arruinado, ninguém tem dinheiro, não é por aí, a definição não é essa, a definição não é essa, até se está errado. Olha, mas estás a ver aí, que depois, aqui mandam, aqui estavas com, um triple ocuário, atenção homem. Gosto também, não pode jogar, não pode jogar com o cuar, não pode, nem colar, nem brinco, nem nada. O que é que é fechamento? O meu fechamento. O meu fechamento. O meu fechamento, o meu parceiro, o meu amigo, o meu fecha, entendeu? Ok, ok, ok. Está fechando. Irrita-te os portugueses a tentar falar brasileiro? Os portugueses a tentar falar brasileiro? Sim. Não. Tendem fazer sotaque? Não. Não te irrita? Não. Na verdade, eu nunca peguei um português assim, que tenta falar brasileiro. Nunca tentaste? Nunca apanhaste? Não. Há muitos chicos espertos que quando falam com brasileiro, tenta... Aê! Não, aqui o pessoal às vezes dá uma zoada, sabe? Ah, estás a ver. Tipo, quer ir zoar assim, mas assim, fora daqui, assim... Não? Ok. Pronto. Nunca... Olha, aqui está ele com uma bela pose. É verdade, a tatuagem é de Jesus Cristo, não é? Sim, Jesus Cristo. Aqui está. Quando é que fizeste isso? Tinha... Dezoito. Dezoito anos. E já marcaste a consulta para apagar? Não. Isso aqui não apago de jeito nenhum. Estou brincando. Isso aqui não apago de jeito nenhum. Isso aqui não apago de jeito nenhum. Isso aqui é para fazer uma tatuagem, eu acho que eu tenho... Não, claro, você tem que pensar muito bem antes, né? Achas? É por acaso não acho. O quê? Achas que tens de pensar muito? Claro. Eu acho que tens de pensar muito. Eu não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhuma. Mas, por exemplo, tipo, você vai lá, então vamos lá, vamos lá fazer e depois, tipo, se arrepender. É pá, se não prendes dá para tirar, não dá. Aliás, isso é um... Para quem está a pensar em abrir startups, o melhor investimento para o futuro é abrir-se uma clínica de remoção de tatuagens. Porque a malta daqui a uns anos vai estar tudo a remover. Exatamente. Já pensaste nisso ou não? Por esse pensamento seu aí, de fazer sem pensar, sem planejar... Eu já... Pá, moeda malta... Olha, os rappers todos têm a cara toda tatuada. Olha o Post Malone com 67 anos com a cara com a lágrimazinha. Desculpe, Sr. Post, o que é que se passa? Eles não chegam lá a essa idade. Eu fico pensando nessa geração mesmo, os avós, pensa, os avós todos tatuados. pois é. Mas tu vai ter uma... Os 77? Vai ter. Mas Jesus Cristo está se bem, não é? És católico? Eu sou católico. E sou mesmo... A minha mãe fala que eu sou mesmo um beatozinho, sabe? A sério? Vais à missa? Sim, quando dá, sim. E vou em Fátima, sabe? Faço promessas, essas coisas, Já fizeste a preguinação? Não, preguinação não. Já não? Eu fui lá conhecer e tudo mais, à missa aqui e vou... Mas tens é que ir a pé, isso de carro não conta. E a pé daqui lá? Que jeito, com os treinos... O pior nem é ir a pé, é teres que ir com o colete refletor, durante quase um dia. Ah, no Brasil tem essa também, com Nossa Senhora do Aparecido, tem essa peregrinação que falam. Com o colete também? É, você vai para... Também não... Não levás com uma panada no autocarro. Exatamente. Mas isso custa mais do que a preguinação, andás com um colete daqueles, pá. É, é mesmo... Mas tem de ser. Mas eu sou mesmo assim, sabe? Tenho meus santinhos, minhas coisas em casa, sabe? Sim. Que é da minha fé, da forma como eu fui criado. Eu também... Tens o... Olha ele aqui, olha, estou aqui na... Isto é onde? Na Serra da Estrela. Foste assim para a neve, não é? Sim, Tu costumas ir para a praia de galochas. E com o busão, não é? Não acha que foi com o dia da fresca ou não? Mano, esse dia você não tem noção do frio que eu e minha esposa passaram aí. Não, vamos... Fora que quando a gente chegou aqui em Portugal, a gente não tinha noção do frio que era, né? Que a gente chegou em dezembro aqui, sabe? É, pá. E a gente estava vindo de onde? De Salvador, que é tipo o calor o ano inteiro. Mas chegamos aqui de casa aqui, inclusive... Meu Deus do céu, o dia que a gente foi aí era tipo dois minutos para bater a foto e depois já corria para o carro ligar o ar-condicionado no cage para esquentar a mão as coisas, sério. Mano, olha o jeito que eu estou, de tênis, de tênis da Adidas, baixo, mano. Todo mundo do meu lado lá de botas, as coisas. Meu Deus do que eu estou fazendo. Mas tem uma graça porque ainda, pai, há três dias estava a falar com um gajo que era da Finlândia que disse que cá era um calor descumenal. E tu estás... Isso é a perspectiva, não é? Exatamente. Também o corpo também se adapta, também. Mas quando eu cheguei... Mas sempre está estranho o corpo, pá. Quando eu cheguei aqui, meu Deus, e minha esposa, a gente... Nossa, passava muito. Eu ia para o treino de calça térmica, metia uma calça moletom e uma calça jeans. Mas o que? Com 20 graus? Vai para o treino. Aqui? Sim. Não, aqui não estava 20 graus, aqui estava 2 graus e tudo mais. Quando eu cheguei aqui em Portugal. Lá em cima. Lá em cima, no norte. Tá bem, ok, ok. Entendeu quando cheguei. E na altura aqui é onde o inverno é mais pesado, né? Sim, sim, sim. Que é dezembro, janeiro. Inverno rigoroso. É. Olha, mostrei mais fotos, pá. Senti. Ah, já está... Senti mesmo, a gente sentiu muito para se adaptar. Para treinar, então, meu Deus do céu, eu não senti os pés, né? Era mesmo complicado. Mas aí você vai se adaptando, né? Vai se adaptando, o corpo vai se adaptando e depois fui levando na boa, sabe? Tu agora vais para o Brasil? E já me... Tipo, no Brasil... Estás a suar? E lá no Brasil, na época que eu vou para o Brasil, que a gente vai de férias, é inverno, só que lá estou em casa, estou sem camiseta, estou só de short, minha mãe, meu pai, está tudo lá de blusa, fala que você está louco. A tua família ainda está lá no Brasil? Está lá no Brasil. Os teus pais? Sim. Gostam de estar lá? Gostam muito. Então, em São Paulo? É, no interior, né? No interior de São Paulo, que é a cidadezinha menor de São João da Boa Vista. E tu veste a voltar para lá? Quando terminas a carreira? No momento sim. Eu me vejo voltando para aposentar lá, sabe? Gostavas de estar lá? Quando vivias em São Paulo? Gostava, gostava. Cidade é muito grande, né? É um gigantesco, lá tem tudo, sabe? Só que é totalmente diferente, né? Por exemplo, lá, se você mora um pouquinho mais longe, você tem que sair muito cedo por conta do trânsito e tudo mais. É tipo uma metrópole, é muito grande, né? Agora aqui não, aqui você... Qualquer coisinha que você vai fazer aqui é você estar a 15, 20 minutos de distância, né? Você iria... É tudo mais perto, mais tranquilo. E lá, a partir das nove, não podes ver as notificações do Instagram na rua, não é? Exatamente. Lá é pesado. Tiveste aí algum episódio duro, ou não? Assim, eu... Vou tentar arrancar aqui um... Não, na verdade eu falo, assim, eu morei por mais de 10 anos em São Paulo e, tipo assim, nunca vi ninguém ser roubado e nunca fui roubado, sabe? Só que você tem que saber onde andar. Mas será que já vai jogar a bola? Os que jogam bem a bola nunca são robótipos, pô. É, e você tem que também saber onde andar, né? Tem que saber onde andar e depende dos lugares, né? Agora, por exemplo, minha avó, minhas coisas, eu era desesperada, né? Que é via TV, que na TV que aparece, né? Essas coisas, né? De morte, de assalto e tal. Achava que a gente estava sendo roubado, mas não, você sabia onde andar e tudo mais. Ah, mas isso aqui também é tranquilo. No Corrê da Manhã também está sempre lá na TV. É, se você assistir, ficar assistindo isso aí, você fica maluco, né? E às vezes, assim, às vezes também falam, falam coisas demais. Você tem que saber também, igual, por exemplo, você vai lá para o Rio de Janeiro, falam-se muito de favela, não, toda vez que eu fui para o Rio, minha família já foi passear no Rio e tal, sempre tranquilo, sabe? Mas tu achas, tu dirias que o São Paulo é uma cidade segura? Não, isso eu não posso dizer. Não, de forma alguma, não é seguro, mas você tem que saber aonde andar. Tem que estar... É verdade que à noite ninguém respeita os semáforos? Sim. Podes passar com... E eu faço isso, eu não respeito. Sério? Mesmo na minha cidade. Cá também? Cá também? Toda pergunta. Não, aqui? Não, aqui eu paro. Ah, aqui eu respeito. Mas lá, mas lá, mas lá é a balda, é isso? Não, lá, de forma alguma, quando eu paro o meu toqueiro do lado também. Você já fica logo aqui. Mais vale uma panada de um carro do que levar uma shotgun, não é? Claro. Eu, na verdade, na verdade, você já vai aqui de olho, vendo que não está ninguém. Mas isso é muita... Para alguém que nunca teve essa realidade, era impossível eu querer ir e vir para São Paulo. Por que é que tu queres voltar para lá? Só por causa da família. Porque onde eu moro não tem isso aí, sabe? Tipo, não tem muito roubo, não tem essas coisas. É um plevoizinho, não é? Não, não, não. De forma alguma. É o Riquel Riquel. De forma alguma. Mas onde eu moro é interior, né? É um interiorzinho, mais tranquilo, tipo, todo mundo conhece todo mundo, vizinho, conheço o vizinho há anos, sabe? Tipo, é aquela coisa bem tranquila e eu sou mais assim, sabe? Gosto de estar mais tranquilo e tudo mais. Não sou muito de sair. Veste a terminar a carreira e ir para um sítio tipo não ficar na metrópolis. Olha, vou abrir aqui um interior mural na periferia. Não. Não, eu penso, sei lá, tem o meu negócio e tudo mais, mas assim... Que negócio é isso? Trabalhava. Trabalhava também com futebol e tudo mais, sabe? Ah, o olheiro, está o olheiro. Está o olheiro, está vendo? Ou seja, já abriu um caminho aí. Ou a clínica de remoção de tatuagem. Também, né? Aí eu pego assim pessoas como você que sai fazendo tatuagem e vou maluco. Quantas é que tens? Hum? Tatuagens. Ah, eu tenho aqui o braço fechado, tenho aqui no peito, na costela aqui. Isto é bom o quê? A partir de uma certa altura, tu já não contas quantas tatuagens tens, tu contas quantas partes do corpo é que estão cobertas. Não dá para contar. Mas decides sempre... Ou seja, as calculistas quando fazes fazer uma tatuagem pensas mesmo, olha, ok, calma, o que é que eu quero fazer agora? Não é impulsivo? Não, eu penso mais assim por significado, sabe? Tipo, tatuagem para mim tem que ter significado. Entendeu? Então, tipo, se tem um significado muito forte, por exemplo, igual agora, eu estou pensando a próxima que eu vou fazer é do meu filho, entendeu? Então, tipo, tem que ter um significado... Tem que ter um significado. Já tens alguma para o Sporting? Para o Sporting? Ainda não. Então, um leãozinho aqui, não uma plata. Já pensei no leão. No leão, o leão seria top, né? Fazemos assim, isto vai ter que dar a volta, porque os convidados, vai, isto, os jogadores vão acabar, nós vamos ter que voltar a convidar alguns com quem eu não falei, não falei, por exemplo, com o TT, que vai ter que voltar. Portanto, quando voltares cá a segunda vez, não é? Que tu vai ser uma longa carreira no clube. Já te quer ver com o leãozinho. Com o leãozinho? Combinado. Se tatuares um leão, eu meto uma tatuagem naquelas do ubilical que dura dois dias do leão. Aqui dura dois dias. Não, eu quero que você como meu cliente na minha clínica. Ah, depois na clínica. Olha, aqui está ele. Isto é no natural. Mas isto é tu. Isto é muito tempo, Mas estava, mas estava definido, pá. Estava aí? Estava definido. Estás? Sou de definido. Estou muito melhor agora, pô. Eu vejo sempre o vosso corpo quando vocês mandam aqui t-shirt e o pai não quer dizer nada, mas isto é, de facto, tem um corpo muito, muito, muito definido. Sim, senhora. Mas aí é em casa, estava em casa. Na casa que agora eu dei para os meus pais essa casa. Qual é o truque para fazer um bom churrasco? Estava a fazer um churrasco ou não? Sempre. Lá sempre. Qual é que é o truque? Ah, o truque para fazer um bom churrasco? Primeiro tem que saber acender, né? O fogo ali rapidinho e tal, porque vai... E nunca sai. Então, tem que saber o truquezinho ali para acender rapidinho. Em casa eu sempre faço. E depois... Tem uma carninha boa. Não, mas espera, mas acendeu o lume. Vai pinhas ou vai sabatar todas as cendalhas? Não, na verdade vai aquele carvãozinho, né? Vegetal. Mas e aquelas cendalhas brancas? Mete? Mas como é que acende o carvão? O carvão, na verdade, você coloca uma técnica que o meu pai me ensinou. Pega um papelzinho. Um papel, pode ser papel higiénico, pode ser aquele papel mesmo de limpar a boca e tal, tudo mais. Faz tipo um rolozinho, sabe? Mete um óleozinho assim. Um óleo que é para segurar o fogo. Mete ali de baixo. Acende o... Acende o... Aí coloca, faz tipo uma... Tipo uma montanhazinha assim mesmo de carvão. Acende o papel que vai estar com o óleo. O óleo vai segurar, deixa lá acender. Até acendeu e tal. Deixa lá acender. Depois, aí tem alguns que jogam um pouco de álcool, né? Tipo um pouquinho de álcool para pegar mais rápido e tal. E aquele nível é que deve estar a chama para grilhar a carne. Não pode estar muito perto, né? Tem que estar tipo uma distância mais ou menos assim, dependendo ou dependendo do fogo, né? Que você tem. Mas nunca muito perto. Tem que deixar mesmo uma distância boa, mais ou menos assim. Tem uma carninha boa, né? Porque no Brasil, por exemplo, churrasco não é só carne, né? Tem pãozinho de quê? Tem o pãozinho de alho, tem o queijinho, queijo coalho. Quando é que me convida? Espera a tua casa que vemos isso. Quando você quiser. Na verdade, não posso falar quando você quiser porque tem muitos jogos agora, se o Mister sabia que eu estou fazendo churrasco, eu vou pegar uma hora. Pô, mas na próxima folgazinha, né? Vamos e depois ficamos na resenha. Exatamente, na resenha. Já sei, né? Um pagodinho. Resenha disse mutabata o que que era? Resenha. Eu não sabia o que era uma resenha. Eu não sabia o que era resenha, não. A resenha é, tipo, estar ali no convívio, né? Exatamente, conversando. Igual aqui. Beber um shopping. A gente está aqui na resenha, né? Estamos na resenha aqui. Estamos na resenha. Falta beber um shopping. Um choppinho, né? Aqui vocês falam com um fino? É um, sim, um imperial, um fino. Chopp não é cerveja. Sim, não, mas eu, repara o que é que ele disse. Ele disse fino. Fino é... Isso é polêmico, é polêmico. É polêmico isso? Por quê? Aqui no... Sim, vamos haver copos no norte. Vamos haver copos no norte. Vamos haver copos no norte. Vamos haver copos. Aqui é imperial. Sério? É a mesma coisa. Mas olha... No norte dizem fino, e aqui é imperial. Não, isto é acting. Isto é acting dele dizer, sério? Nunca bebi imperial aqui. Não, é imperial nunca. Nunca tinhas ouvido. Nunca. É uma mini, não é? Mas isso não é imperial. Uma mini é uma... É uma cerveja mini. Sim. Depois tens a mini de garrafa, tens a média, tens uma litrosa, espero que tu não bebas durante... Claro que não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Litrosa também é bom para fogo. Quer dizer, não, porque tem pouco álcool. Para pagar. Está louco. Você mete isso aí no fogo? Não. Você não veja no fogo? Não mete, não. Eu não sei fazer lume, pá. Eu não sei. Tem que saber, pô. Tem que saber. É que depois há uma coisa meio territorial, de quando há um jantar de amigos, dá um... Não, eu é que sei fazer. Eu é que toda a gente quer pegar ali o fogo. É que na verdade, por exemplo, no Brasil, quem é o dono da casa, quem tem a chave, é o que faz, né? Entendeu? Tipo, você convida as pessoas para fazer. Então, assim, eu sempre vi meu pai fazendo e tal, e eu falei, não, tem que aprender, né? E aí eu fui aprender, e agora sempre faço, tranquilo, sabe, gosta. E é igual eu falei, tem que ter tipo, não é só a carninha, tem que ter uma carne boa, mas também tem que ter o pão de alho, o queijinho coalho, tem que ter também a linguiçinha, né? É, mãe, esta é a tartar-se mãe. É, tem que ter bastante coisa ali, né? Mas por que vocês andam a pagar jantares caras no meio? Tu quando fizes o rei, convidas a malta? Pois é, vou convidar para um churrasco. Não é? Só que também, ultimamente, as carnes também estão... A carinha, né? A carne está a cara. se você pegar uma carnezinha amaturada... Tu vais escolher a carne? És tu que escolhes? Sim, claro. Uma carninha amaturada, um iago e euzinho. Não sei o que é isso, cara. Porra, ele não sabe o que é a yagyu. A carne é a yagyu. Ah, é top. Ele sabe o que é que é. Sim, na coube tem. Não. Ele não sabe o que é que é, cara. A yagyu é aquela carne japonesa. Eu como muito pouca carne. Porra. Meu Deus do céu. Olha, reduzam a carne, fica bem dizer isto aqui, para um planeta mais sustentável, porque as vacas peidam-se muito. Quero só deixar aqui claro e assim, destas três pessoas que estão aqui, só uma é que não sabe o que é. O que é que é iago? Ah, mano. Mas vamos ver. Não, não, não. Tudo bem. Depois você vai pesquisar. Você tem que comer. Você não vai comer. Você não sabe se não vai comer. Eu não como muita carne, pá, hoje em dia. Sério? Só como carne quando eu te ressaca. Que é tipo um hambúrguer. Sim. Um Big Mac. Sim. De resto, é muito raro. Olha isso, cara. Que coisa linda. Isso aí é só um salzinho e já era. E bota na grelha, um pouquinho de um lado, um pouquinho do outro, que está feito. Então, o que é que, porque estavas a falar da cena do Brasil, de se fazer lá assim, o que é que para ti é a cena mais tuga? Mais portuguesa, mais típica, nossa, o que é que, no comportamento, alguma coisa que tu indique, este gajo é tuga? Aos olhos de alguém que veio do Brasil? Ah, parece, tipo, por exemplo, vocês são mais, no Brasil, se sente muito, parece que, às vezes, vocês estão conversando assim, parece que um pouco está meio, conversa alto, sabe? Tipo, alto, assim, é, por exemplo, lá no norte, no norte é mais, tipo, falam mais alto, sabe? Tipo, parece que estão brigando. cuidado com essa frase. cuidado com essa frase. Nós não queremos problemas com o maldão do norte. Mas no norte, não, mas no norte, em cada três palavras, quatro são as neiras, não é? Aquilo é... Tipo, eles falam, sabe, é diferente, né? Igual, por exemplo, esteve, esteve, acabou de chegar no norte, que ele já fala, e fala diferente do pessoal daqui, né? Tipo, ele, o quê? O quê? Quer dizer, o quê? Tá doido, pá? Sabe? Eu não sei se são eles, eu não sei se são eles que falam alto, ou somos nós lisboetas que somos muito conservadores, pá, na forma como falamos. Eu acho que, tipo, temos medo. Os lisboetas, né? Os lisboetas são, eles falam mais, vocês falam mais parecido com o Brasil, sabe? É mais fácil de entender, mas assim, Diz-me lá uma palavra. Eu odeio este jogo do Brasil-Portugal, mas diz-me lá uma palavra qualquer. Uma palavra qualquer, é... Palavra. Porta. Porta. Normal. Escabeço. Diz lá escabeço. Escabeço? Estás a ver? Escabeço. Nós é escabeço. Que isso, escabeço? Nós é padê, nós parece que estamos a dar um arroto. Escabeço. Frequentemente, frequentemente. Hã? Frequentemente. Frequentemente. Não, diz a palavra. Diz a palavra. Frequentemente. Ah, frequentemente. Então, eu falo frequentemente. É mais... Bem, tu, para dizer frequentemente, ficas duas horas. É, é mais parado. Vocês já falam muito rápido. E quando eu cheguei aqui, tive dificuldade para entender. Sempre perguntava, ainda mais lá no norte ainda, né? Sempre perguntava, o quê? Não entendi. Faz um remate. Remate. O quê? Um remate? É. Igual, por exemplo, quando cheguei aqui, a gente tinha o costume também de chamar de, tipo, o mister de professor, lá no Brasil. A gente fala para o professor. Ah, é professor que diz, hein? É professor e tal. Professor. E aí falava o professor aqui, não, não, não é professor, não é mister. Já logo cortava. Ah. Mas porquê que se chama o professor lá? Não sei. É costume mesmo. É professor, que não sei o quê e tal. Bom dia, professor. É mister, mas aqui na Europa mesmo, Portugal e na Europa, né? Sim, sim, sim. É mister também. Agora no Brasil não, o Brasil é professor. Mas tem algum historial, se calhar, de treinadores que eram professores de alguma coisa, pessoas que são físicas? Não, não, não. É mesmo o treinador mesmo a gente chama de professor. Porquê que não se trata pelo nome, o mister? Ah, porque é uma forma de respeito, né? Mister já, né? Nós tivemos aqui um exemplo, por exemplo, do futebol feminino, que nos disse, não sei se disse em ONU, ou se foi em OFF, que tratava a treinadora pelo nome. Pelo nome, normal? É, falar de chegar, e aí Rubem, né? Pô, nada a ver, né? Pô, é mister, né? E aí Rubem? O mister foi jogador há pouco tempo, não é? Pois é, não, sim, mas só que, porra, você já, né? Agora é o mister, né? Então imagina, então imagina que agora, daqui a 20 anos encontrarás o mister ali no centro comercial a comprar sapatos na Bambi para o filho. Sempre será. Mister, né? E aí mister e tal. Sempre será. Por exemplo, os treinadores que eu já passei sempre sim. Também tem dois mister? Então no telemóvel tens o quê? Mister 1? Mister 2? Mister 3? Não, não, não. No telemóvel tem o nome. Tens Rubem Amorim. É. Ah! Não tens... Não, não tem mister Rubem Amorim. E como é que tens os outros jogadores? Tipo, imagina. Sei lá. Não tens, tipo, Mateus Sporting? Nuno Sporting? Ou tens Nuno Santos? Não, tenho Nuno Santos, Mateus Nunes, tenho, tipo, Quates. E os técnicos? Tipo, não tens... Não tens ninguém... Não, aí os técnicos já se falam pelo nome, né? Tipo, se fosse eu... Sim. Não, o André, por exemplo, não tens André Sporting? Não, tenho Igreja. Hum, ok. Não fazes isso? Não fazes, tipo, meter à frente do nome a profissão ou o sítio onde conheces? Ah, normal. Às vezes, às vezes. Às vezes. Quando... Mas, por exemplo, igual eu estou aqui todos os dias e tal, não tem como esquecer o nome, apesar que eu esqueci. Sim, de vários, sim. Eu uso isso. Ou a profissão ou tipo uma característica? É, mesmo a última profissão, assim. Tipo, o André é chato. Não. Isso aí é mentira. É como eu tenho, é como eu tenho. Você tem assim? Olha, eu sei que tu és um homem que gosta de música. Gostas ou não gostas? Gosto. Mas só que eu gosto de mais black, hip-hop. Pô, e eu não sei... Um bom pagode. Um bom pagode também, um samba e tudo mais. Mas conhece a música Tuga? Ouço. Ouço os raps, né? Daqui, né? Os quem? É rap que fala aqui? Tipo, o hip-hop. Ah, o rap, sim, sim, sim. Tipo, o hip-hop que fala. Quem é que conhece aí da Tuga? Do rap Tuga? Ah, o Fênix, Pônix, né? Que fala o quê? O Fênix, o Fênix DC. Epa. O Fênix DC que fala, né? É, é, é. O Fênix DC, é. É. Você sabe? De quem eu estou falando? Não. Porra, não sei. Mete aí, igreja. Mete aí. Não, mas o que é que eu tinha aqui? Mas, pá, sei lá, por exemplo. Se eu te meter uma música dos Oasis. Se eu te meter o Underwall. Tu o conheces? Não. Posso já ter ouvido falar, mas não... Mas, por exemplo, no meu Spotify aqui eu tenho algumas músicas portuguesas. Nunca ouviste isto? Today it's gonna be... Pronto, então o que é que nós queremos? O que é que eu quero? Eu quero fazer aqui uma dinâmica que é... É pá, disseram que tu gostas de música. Se me enganaram, não me interessa. Mas disseram que tu gostas de música. Foram vagos a este ponto. Gosta de música? Gosto. Pronto, então é assim. Vamos-te passar uma música nos teus fones. Isto é à vez. E tu vais ter que atrautear. Está a ver? De pé está aqui. E eu vou ter que adivinhar pelo teu trautear qual é que é a música. Ok? Isto é um segmento que nós fazemos para preencher. Para termos aqui um podcast de duas horas. Não, não é para encher. É porque vai ser divertido. Pô, mas só que aí... Tu não tens que saber a música. Só tens que reproduzir o que estás a ouvir. Eu tenho que adivinhar a música. Vais a ver? Pô, mas aí é complicado isso aí. Como que eu vou saber o nome da música? Não, não, não. Eu é que tenho que saber. Ok. Está bem? Bora. Vais ter que trautear? Vão ter as músicas. As músicas do TikTok devem conhecer todas. Não. Não tenho. Não tens TikTok? Não? Não tenho. Mas não podes dizer a letra, né? É para expressão só ter um AVC. Ah, pera, pera, pera. Eu acho que isso é nóis. Ah, eu já sei. Eu já sei. Isso é o víver, rapaz. É o... É isso, rapaz. Você disse? É só topo? É víver, não é? É víver. É isso, é isso mesmo. É difícil de reproduzir essa daí. Mas olha, ao início eu ouvi o texto muito alto. Não preciso qual é que era a música, mas ouvi tipo um acorde. Portanto, não podes meter tão alto. Agora faço eu ou... Eu não vou... Eu não vou saber. E pop internacional, estás a pá? Como é que você vai saber? Isso é complicado. É sorry? Então, mas o problema é que eu não vou adivinhar o nome. Mas tu, pá, tem que dizer isto. Tu cantas mesmo mal. Mas não pode cantar. Não, mas tu podias ser afinado, pá. Tu não precisavas ter... É que estava muito fora de tempo. Ah, minha esposa fala isso mesmo. É, não é? É que tu cantas no banho. Cantas? Canto, claro. É pá, tu não podes cantar no banho. Nem no banho. Aquelas pessoas tipo, no banho podem. Nem no banho. Desculpa. Não, mas... Não, eu na verdade, de cantar... Mas eu, por exemplo... Não estou a ouvir-me. Estamos a fazê-lo? Fazê-lo. Não, tenho aqui uma boa para tu... Para onde tu vieres. Agora não metas muito alto. Esta tens que saber, Mateus. Está bem. Não metas muito alto. Ele é o... Tenho que saber o nome? Sim. Estás a ouvir cena? Não estás? Estou a ouvir. Tira os fones, Mateus. Estou conseguindo a ver. Vamos lá. Fith the sind? Olha aí! Olha aí! Bom, mano. Bom, 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 bom. É pá, mas estive muito bem. Estava consigo de ritmo. sim tá eu acho que foi melhor que o meu Deus te soltar para cantar não sou muito bom mas para tocar no pagode eu toco tocas que tocas vinho quem tá sabe o que é então rebolo não sei o que não sabe por um pagode que tem aqui tipo um tambor que você coloca de lado assim um pandeiro Zinho mas não é fácil o tambor você é fácil fácil treinar um pouquinho pegar o ritmo sabe dizer que tocavas um pene de cauda ah eu toco sabe que era tocavas pene de cauda isso aí já não tem nada a ver comigo querem mais uma bora bora mais duas ou três tira o sonho para o ouvir não metas muito alto não vou tirar é de familiar só para cantar não estou ouvindo nada não estou ouvindo nada não é tão os dois sim não sei o que é que estava ouvindo cara aí desculpa que ele olhava para mim agora sim vai dá tudo dá tudo o que tens dá tudo o que tens dá tudo o que tens Ah, já sei, já sei. Isto é ABBA. Como é que se chama a música? Dancing Queen. Ah, vamos! Bora, mano! Agora, esta já não foi AVC, mas foi uma trombose. Esteve ali. Isto, no fundo, somos só nós a curtir. Agora não quero saber das pessoas. Nós estamos a divertir, não é? É o que interessa. Eu acho que é sempre bom ver um jogador passar figuras. Que isso, cara? Pelo amor de Deus! Pô, eu sei qual é a música. Pô, é Despacito. Pô, é Despacito. Pô, é Despacito. Pô, muito bem. É para estar forte este aumento da dificuldade. Fazemos uma última, tá bom? Bora, vamos lá. Mais uma, mais uma. 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 Uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Estar a ouvir tipo um Beach House. Beach House. Experimenta a ouvir. Uma música daquelas para cortar os pulsos. É mesmo. Isto para o treino assim. Estás a ouvir? Ah, Vera. Não podes cantar. Backstreet Boys, não é? Acertei. Está fácil, pá. Está, está, está. É pá, porra, mas é uma dor este homem. Eu acho que ele devia... Eu não sei como é que é o... A nível de gestão do plantel, mas tu devias ser castigado, pá, por causa disto. Devias ter tipo uma multa de um salário. Devias ter tipo um mês sem salários, por causa disto, pá. Olha, mais uma para acabar. Agora tudo. Facilita aí, queridos. Pelo amor de Deus. Esta é para... Está a 3-2 também. Agora. Beyoncé, pô. Está muito fácil. Está tudo certo, está tudo certo. Está tudo certo. Eu queria me dar show neste. E pá, este aqui puxavam por mim. Eu ia ao chão fazer a cobra no chão. Agora me há vez de cantar, não é? Ele tem um... És tu, és tu, és tu, és tu. Tu tens um... Um travo ali de... Um misto de Rui Pedro dos Ilos. Do estar forte. Mas... Eles não estão a apanhar a referência, portanto nem vale a pena nos elever mais. Isto sou eu que via muitos bloopers dos ídolos. Não podias ir aos ídolos? Se eu quero ir aos ídolos? Não podias ir um dia. Não, por maluco. Passa vergonha. Nossa, no Brasil teve cada peça, já que é meme até hoje. Para cá também. Não, essas coisas... Tem o mesmo... Olha, haver tipo uma cena tipo ídolos, mas no futebol. Do que? Ídolos de futebol? Tipo, imagina. Agora só para uma pausa. Tinhas três... Olha, mesmo aqui, captações para a equipa principal. E tinhas três jurados, que era Ruben Amorim, Hugo Viana, e os uvas. E ficavam os três, e um gajo, tipo, tinha um minuto, trazia uma coisa em português, eles levavam-me em brasileiro e uma em inglês, ou não, nas músicas. Não era assim? Sim. Portanto, tínhamos que trazer uma coisa em português, uma coisa futbolística em português, que era tipo uma entrada, um carrinho a pé juntos, ou uma coisa típica portuguesa, mais o quê? Tipo que é portuguesa? Um fingir uma falta, fingir uma lesão. No Brasil também. Também há. E depois é em inglês. Tipo um cabeceamento, uma cotovelada. Isto era um centro ganhador. Se calhar não era. Bora, bora lá. Deslumbrei-me com a ideia, mas depois perdi-me. Vamos embora. Mas também é isto, não pode ser. Dá tudo o que tens nesta. Meu Deus, as pessoas estão mesmo a sofrer. Porque não começou a música, calma. Eu estou aí a ouvir a corda agora, a ouvir um bocadinho. Você ouviu a música? Não, não. Eu acho que ouvi, pá. É Eminem. Ah, eu ouvi a música. Eu ouvi a música, eu ouvi. Ah, pô, mas foi mais baixinho. Mas fui sincero, fui sincero, gostei. Sim, sim, fui. Não, eu joco a verdade. Eu quero ganhar a limpo. É isso. Tem que ser. Mas no Sporting, isto é assim. Para ganhar é a sério. Claro. A limpo. Ainda ia parar o processo, o fone dourado. Posso ir? Pode ir. Não estás ouvi nada, pá, não? Não, não. Posso começar, né? Posso começar. Posso começar. Está no início ainda. Não, mas dá um início. O início é muito, não. Mas não canto a letra. Isso, está a miss. Está a miss. Agora está a fazer amor. Agora está a fazer amor. Após, desculpa lá. Isto é impossível. Vamos imitar uns quilos. Vai chegar ao refrão. Estamos nos versos. Não digas letra. Após, como você não sabe, cara? Não consigo. Calma, mano. Ah, isto é Titanic, isto é Titanic, isto é Titanic. Isto é o Céline Dion. Essa não é o possível. Com esta canção, pá. Nunca choraste com esta música. Eu chorava tanto com esta música. Quando era puto, meti esta música. Imagina, tinha um desgosto amoroso. Tinha um desgosto amoroso. Punha-me a ouvir esta música. Tipo, eu sou frotando. Não fazias isso, pá. Eu não. Nunca sofres por amor. Não, na verdade, a minha primeira namorada foi a que eu estou até hoje. A sério? Sério. E é que fixe, meu. Minha senhora está quanto tempo? Sete anos. Porra. Sete aninhos. Brutal. Sim. Acompanhou-te sempre? Acompanhou-te sempre. Acompanhou-te sempre. Fala aí, pô. Acompanhou-te. Ah, vamos fazer mais uma. Mas enquanto ele está a escolher, enquanto está a escolher? Sempre. Tipo, me acompanha sempre. Desde a época que eu estava na base lá de São Paulo, sabe? Na formação de São Paulo, até hoje. Olha, apostou em ti como nenhum treinador apostou. Pois é. Estás a ver? Há sete anos no mesmo clube. No mesmo clube. No mesmo clube. Ah, sim, claro. Goste tirar? Depois você fala de mim ainda. Meu Deus do céu. Olha a letra. Olha a letra. Nossa, que encanação. Nossa, que encanação. Não sabe? Olha, eu não sei, cara. Eu sei a música, mas não sei quem canta. Eu tenho que acertar. Eu estava a fazer esse repósito só para tu cantar demais. É pá, já estou a dar... Ah, não, não, não. Eu não sei o nome. É que eles depois cortam isto aqui durante o tempo. Ganhei. Olha, já estava a mostrar. É uma cantora. Como que é o nome, pô? Esqueci. Ai, tu é não usar. Meu sangue. Bem, tu tens uma memória. Tu tomas meu alfante. Oh, meu. Britney Spears. Yes, Sam. Tu podias fazer anúncios para o meu alfante? Não. Não é possível. Fazer esses... Sabe daquilo que... Eu tenho uma dificuldade, por exemplo, quando a pessoa fala assim... Ah, grava aqui o negócio. Grava aqui o negócio. Lê aqui e depois fala. Meu Deus. Mas é que... Sabe daquela coisa que os influencers dizem de... Eu acredito mesmo no produto. Sabe? Tu acreditas... Tu não tens... Não tens demora. Tu és o melhor para vender meu alfante. Pode ser, né? Quem sabe. Cápsulas para a memória. Quem sabe. Por que não? Olha, mas eu estava a gostar... Estavas a falar da tua... Como é que se chama a tua namorada? Namorada ou esposa? Esposa. Jaqueline. Jaqueline. Jaqueline ou ne? É, Jaqueline. Ne. Ok. Então há sete anos? Sete anos. Sete anos. E ela vem... Quando tu vieste para Portugal, vem contigo? Vem sempre contigo? Sim. Tem filho já? Tem. Tem um filhinho. Sim. Tem o Matheus também. Tem o Matheusinho. Eu estou a descobrir aqui um padrão nos jogadores de futebol. Ah. O Nuno de Santos também é o Nuninho. É o Nuno, não é? Agora o Matheus é o Matheusinho. E nasceu quase na mesma altura. Quase na mesma altura. Quando ele... Com a mulher... E se tivesse outro rapaz? É o Matheusinho 2? Não. Outro rapaz eu vou pensar melhor. É o Reis? Pode ser. Reis deve ser, não é? Reizinho. Reizinho. Sei lá. A gente está tentando... Se for ter outro... Se for ter outro... Estamos planejando uma menina, que seja um casalzinho. Ah, mas se é assim, pede-se, não é? Mais de qualquer forma. Mas há algum truque para ser menina? Não sei. Dizem alguns truques, mas na verdade eu não... Fazer virado para norte? Não sei. Tem vários, né? Cada um tem o seu... Mas tu sabe algum? Não. Na verdade eu não sei nenhum. Ok. Mas assim, tipo... Claro que a gente quer, né? E tal. Fazer um casalzinho. Mas, por exemplo, esse caso daqui a um tempo... Vim outro homem também... É que vem com saúde, né? Que é o mais importante. Exatamente. Que idade é que tem? Tem dois anos e sete meses. É um bom sítio para ter filhos em Portugal? Muito bom. Muito bom. Porque, nossa, foi... Sim, a gente teve... Foi espetacular, sabe? A doutora que acompanhou... Ele nasceu no Porto, né? Nasceu no Porto. Então, o hospital lá também... Muito, muito bom. É tripeiro mesmo. Hã? É tripeiro. Então, tipo... Foi espetacular tudo que a gente viveu, assim e tal. Sabe? Foi tipo um parto a cesárea, então não teve aquela correria, nada. Foi tudo mesmo planejado, sabe? Qual foi a primeira palavra dele? A primeira palavra foi mamã. É lixado, não é? Foi mamã. Fica-se triste? Não, não. Porque logo depois veio o papá também. Já veio o papá? É. Logo depois veio o papá, então... Já de Sporting ou não? Ainda não, mas... De Sporting? Sporting? É um torcedor fanático. Ele agora... Eu até postei no meu Instagram. Foi o primeiro jogo dele agora, esse agora nosso contra o Porto. Foi o primeiro jogo que ele foi ver. E ficou mesmo fascinado. Você via, assim, os vídeos que a minha esposa gravou dele. Gosta muito, torce muito, sabe? Rapá, grita, bate palma. Ficou muito contente. Seguir os passos do pai aos 11 anos, está no chânior. Pois é. Eu vou forçar aqui, viu? Eu vou colocar logo cedo. E já em casa mesmo brinco com ele e tal. Apesar que gosta muito de carro, né? Gosta muito de carro. Mas eu estou tentando ali... Queres que ele seja jogador também? Por que não, né? Acha que é uma... Não sei, diz-me tudo. Já ouvi as duas coisas. Que as colegas teus que tiveram filho disseram não, não quero. Quero que ele seja outra coisa. E já ouvi também a dizerem... Depende muito. Pelo da experiência que cada um teve, não é? No futebol. Exatamente. Mas eu sou bem, assim, inflexível. Eu acho que se ele gostar, né? Eu vou apoiar em tudo que ele fizer. E se for seguir esse caminho, né? Já tem um pai como jogador. Já vai poder ajudar bastante também, né? Porque, por exemplo, meu pai mesmo... Eu comecei a gostar de futebol quando é do meu pai, né? Meu pai, tipo, nunca jogou profissional. Mas mesmo na Varsa, que fala no Brasil, fala Varsa, né? É o quê? Esses jogos, tipo... Jogos amadores. Sim. Jogos amadores, amador e tal. Mas estamos falando o quê? Tipo, amigos na rua? Não, tipo de campeonatos mesmo, mas não oficiais, né? Ok. E tal. E meu pai sempre jogou e tal. Joga até hoje. Sabe? Aqueles campinhos em minicampo, society, meu pai joga até hoje. É sério? E eu comecei a gostar de futebol por conta disso. Desde os três anos ele me levando e tal. Ia, ficava assistindo. Ficava com a mulher de alguns jogadores que iam lá assistir também. E foi aí que eu fui gostando. E aos seis anos que eu comecei a treinar mesmo. A treinar na escolinha lá da cidade. E aí, tal, treinando. Aos seis anos, né? Treinando e tudo mais. E num campeonato que teve lá tinha um olheiro. Sim. De São Paulo. Que viu, chamou pra fazer um teste. E eu fui, passei e tudo mais. E com 12 anos eu fui morar, assim, lá pra São Paulo, né? Então, tipo assim, a minha adolescência, essas coisas, já foi tudo futebol. O teu pai era daqueles paixotes que tá na bancada a dizer, mas tu é meu filho. Não, mas ele era, tipo, minha mãe mesmo passava vergonha. Quando minha mãe ficava com vergonha do meu pai. Porque, tipo, ele ia atrás do Bandeirinha mesmo, correndo atrás do Bandeirinha. Xingando que não sei o que. Ia no alambrado. E xingava e não sei o que. E ia no banheiro de nervoso e voltava e gritava. E aí, tipo, na época, né? Meia esquerda, 10. Dominava a bola, queria driblar todo mundo e fazer o gol. E não tocava a bola pra ninguém. E aí o pai... Ah, era esfuço. Sim. E aí o pai dos outros, pô, toca a bola pra minha vida. Que não sei o que. Ele, não, Matheus, não toca não. E ficava aquela guerra. Era uma guerra. Meu pai assistindo. Meu Deus do céu. E foi nisso que... Tu e ele não veio? Já veio caveirar algum jogo ou não? Não, não veio ainda. A gente tava planejando... Então, tem que vir, meu? Tem que vir. Tem que vir mesmo. Agora a gente já tem os adeptos do estádio pra... Pois é. A gente tá planejando pra... Que jogo é que tu curtias que ele viesse cá ver? Ah, gostaria de vir na Champions, né? Algum jogo da Champions seria espetacular. E ele mesmo, ele acompanha tudo no Brasil. Tudo, tudo. Todos os jogos, todos os treinos. Sabe tudo. Assiste tudo, comenta tudo. É ele o gestor da página Praia de Mateus Reis? Não, não. Já vi que há uma página no Instagram, né? Tem, tem. És tu, não é? És tu o gestor. És tu o administrador da página. Ah, louco. Mas, vai assim, mas eu fico feliz, é um carinho, né? Que tem torcedor e tudo mais. E meu pai, meu pai tá sempre lá comentando, comenta tudo, as fotos, e tá sempre, sempre de olho. Em quantos restaurantes é que tens a tua fotografia? Restaurantes. Quando vais a um restaurante, eu volto e meia e vejo fotografias de jogadores na parede. Pois é. Eu fui agora no Sr. Patolas, lá, tirei uma foto. O Sr. quê? Sr. Patolas. O que é isso? É ali perto de onde eu vivo, ali em Aroeira. Ok. E... Se calhar no Patolas, tá lá, neste momento, tá uma fotografia tua. Tá, tinha do Quaresma, daqui do Sport, né? E tinha de outros clubes também, tá? O cara gosta mesmo de futebol. E é mesmo o Sportinguista. Só que tem de outros clubes também, né? Também tem de outros clubes. Tu mete-se por cima a tua. Por cima de um deles. Claro. Ou então, é que depois, às vezes, é estranho, tipo, tá, imagina, tá um jogador, depois lá tá uma pata de presunto, depois tá outro jogador, depois tá tipo um jornal, tipo, às vezes é tipo um jornal de 1960, em que falava do restaurante. É, exatamente. Mas lá, tipo, a parede toda, assim mesmo, sabe? A parede toda, cheio de jogadores. O rapaz gosta mesmo e, inclusive, vende uma carninha boa. Também vende uma carninha boa? Sim. Foi lá, eu comprei a carninha para o churrasquinho. Lá, eu fui comprar a carninha para o churrasco, ali perto de casa. Boa. Olha, eu tinha aqui mais uma dinâmica, mas, certamente, o Júbas balou assim, nós temos isto de entrega a nós. Ah, não, já voltou. O que é isso? É pá, eu queria fazer um telefonemazinho, pá. Então, vamos ligar, cara. Queríamos terminar aqui com um telefonemazinho. Telefonema? É. Vamos meter aí com um colega teu, pá. Para quem, cara? Para quem? Olá, daqui fala o Mário Sérgio. Eu sou o administrador da sua página de fãs no Instagram. Oh, mas ele vai perguntar. Mas quem passou no número? Diga, foi alguém no Sporting. Foi alguém no Sporting. No Sporting passaram-me o seu número porque eu queria muito que me seguisse a minha página. Não, porque eu queria combinar um jantar. E vamos ter um jantar. Vamos ter um jantar dos torcedores, dos fãs. Podemos, igual, eu sei que ele vai muito naquele restaurante dos presuntos. O Patolas? Não, dos lados presuntos. Sim, porque o cara lá é Sportingista e tudo mais. Vai ser onde o Padinha também foi que sacou uma refeição à pala? O Padinha onde vai saca refeições à pala também, não é? Como é que se chama? O grupo de fãs da página, administradora da página de fãs do Paulinho, sim. E vamos ter os lados presuntos e aí tínhamos que tirar uma fotografia. Está a chamar? Está privado? Não, rapaz, é que é pior. Eu também. Boa tarde. Boa tarde. Olá, Paulinho. Você não me conhece, eu sou o Mário Sérgio. Eu sou administrador da sua página de fãs. E gostaria de contar com a sua presença para um jantar beneficente no solar dos presuntos. Você teria disponibilidade? Como é que você tem o meu contato? Olha, quem passou o seu contato foi o André Igreja, do Sporting. E nós temos uma página de fãs da sua época, desde o Braga e até agora. E como vamos fazer um jantar beneficente no solar dos presuntos, que até alguns atletas do Sporting já foram lá e tudo mais, a gente gostaria de contar com a sua presença. E aí, Matheus. Não sei porquê, estou horrível. Olha o tempo que eu já percebi que eras tu, campeão. Filha da mãe, mano. Eu falei, eu falei. Eu juro que, mano, se eu a pensar em dar treta para tu achar que eu estava... Mas depois vocês não iam acreditar que eu tinha o meu perfil, então por aí não dá. Mano, eu falei para os gerinhas, eu falei assim, o meu sotaque do Brasil, os caras vão perceber. Não, mas tu não ficaste... Calma, aquela do... Quem é que lhe deu o meu contacto? Estavas em acting? Ficaste chateado. Hein? Você ficou chateado? Não, 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 não. Tipo, quem é que lhe deu o meu contacto? Porque estava uma parceria ali e eu, tipo... Então, ligou-me, tipo, em privado e eu estava uma parceria ali. Deixa eu ver o que é que ele vai dizer. Quando eu li isso na igreja, eu disse logo... Foi se feito à igreja, é. Então, tu pegou por conta do igreja. Eu já estava pela voz. É, eu falei, eu falei, a voz, mano, e a do sotaque brasileiro já é diferente. Olha, mas resposta sincera, resposta sincera. Isto depois ia evoluir para... O pedido era, tu estás presente num jantar de fãs e depois, no final, tinhas de tirar uma fotografia com dois presuntos de pata negra para pagar o restaurante, porque o grupo não tinha posses. E, portanto, para publicar nas redes sociais, tinhas de publicar, pá, de tronco nu com dois presuntos de pata negra. Tu farias? Com os dois presuntos, eu tenho a tirar, agora tronco nu não. Tronco nu não? Depois desvalorizava o seu presunto. Eram três presuntos. Exatamente. Tá, vai, pronto. Mas vou tentar, tentaram. Valeu, meu irmão, tamo junto, mano. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau, 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 tchau. É difícil. Pois é, foi o sotaque. Foi o sotaque que nos perder. Não, e foi o sotaque que foi o meu nome. Se tivesse dito, estava bem no suporte. Não, sim, sim, olha o micro. André, André... É, o André, sim, sim, foi logo. Tipo, os caras pensam, né? Mas como assim? Não, ele nunca daria o número dele, sim, é mais isso. Mas pronto. Mas foi o que temos. Olha, mas tinha aqui mais uma coisa para eu te perguntar, mas antes disso lembrei-me. Peraí, temos aqui, temos aqui, temos aqui este menino. Tu sabes, estás a par disto? Um verdadeiro ADN de leão. Isso, espetacular, né? Essa história aí. Pá, isto é o livro, basicamente, é o livro de campeões, não é? Há quantas, 1906 edições numeradas. Porquê 1906? Porque em 1906, que foi quando o clube foi fundado. Está lá. Há menos eles vêm para aqui a saber a história. E, portanto, temos aqui, olha, por exemplo, esta bolíssima imagem é preto e branco. Se bem que o clube está em corrigivas ainda. Pá, isto é muito difícil de folhear porque tem uma amplitude demasiado grande, mas posso meter aqui no meio, não é? Olha aí. Olha aí, olha aí o menino. Tantá. E tal. Pá, agora tens de ir na mesa a tudo. É que estou a... Pá, fica em seu micro e depois fica em silêncio. Está muito para o do placement. Não está, pai, não. Está baixinha. Quem é que está? Quem é que está a aparecer? É que eu não estou a ver. André Paulo saltando ali, não é? Com o Mateus Nunes, TT. Olha. Pá, se calhar já estou a fazer demasiados spoilers, não é? Se calhar já parece aquelas pessoas que se sentam numa biblioteca a ler o livro e depois não o compram. Portanto, malta, é assim. Se querem saber mais, tem aqui 1906 edições. São poucas. Já estava. Então, o quê? Já tens o tempo. Ainda não tem o meu. Estou à espera. Autografada pelos jogadores. Olha, o que é que tu sentiste? O que é que tu sentiste disto? Pô, foi muito legal, não é? Mas só se banho. Sim, a gente às vezes fica com aquele negócio sério, tipo, entrevista, mas não é. É tipo um bate-papo mesmo, muito descontraído, legal, tranquilo. É a resenha? É a resenha. É a resenha isso aí. É dar risada, é contar a história. Pá, vou dizer, foste uma boa surpresa. É? Porque, sim. Agora também, não sabes que eu digo isto a todos, não é? Não, não. Mas pá, posso ser honesto. Achei que era, não sei o que, ia ser mais... Ia estar mais amarrado. Sim. Não sei porquê. Tipo, parece ser assim, mas depois assim que... Igual falei, depois que eu vou, tipo, com confiança, assim, vai perdendo um pouco a vergonha, sabe? Tipo, aí vai normal mesmo, com uma conversa mesmo, tranquilo, sabe? Fazes muitos fretes na vida. Como assim fretes? Tipo, sei lá, é preciso vir aqui? Sim. É? Tipo assim, tem um pouquinho aquele negócio, tipo, dá aquele friozinho na barriga de vergonha, sabe? Tem um pouquinho de vergonha, sabe? Sim. Mas, assim, eu falei, pô, mas é legal, tipo, é um bate-papo mesmo e tal, eu sempre, tipo, acompanho e tal, é mesmo pra contar a história mesmo, conversar, dar risada, é isso aí, tirar sarro dos outros, tentar pegar ali. Uma piadinha ou outra, assim, mano, é bacana, eu gosto bastante, sabe? Boa, fixe, olha, facilitaste-me bastante o trabalho porque isso se roubeu bem. Sim. Não precisa de arrancar muito. Sim, 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 acho que voaste sozinho. Foi top, foi top. Olha, obrigado. Agora, olha, nós antes de terminar temos aqui um momento em que eu, primeiro, vamos tirar uma fotografia, mais uma aqui para a nossa coleção. Já estamos a ficar com poucos passos, daqui a uns tempos temos que mandar vir cá um empreiteiro para aumentar aqui a estante. Mas, entretanto, vamos tirar uma fotografia com o telemóvel que vai sair aqui por esta Canon, porque nós somos influencers, somos umas bloggers e, portanto, vai sair daqui a fotografia em direto. Top, vamos lá. Não, mas isso agora fazes depois. Vocês resolvem isso, a fotografia. Antes disso, tens despedido as pessoas, portanto, vais virar ali para aquela quebra, vais dar o teu melhor olhar e é para dizer o que te apetece, o que te vai na alma, aí para o nosso universo Sportingista que está nos comentários já neste momento a digitar imensos caracteres a dizer que tu és o maior. Porque provavelmente o que vai acontecer. Achas que curtiram o dia ou não? Esperemos que sim. Acredito que sim. Espero que tenha a mesma imagem que você teve, sim. Porque é tipo, no dia a dia, assim, eu sou mais tímido e tal e tudo mais, mas para conhecer melhor e tudo mais, né? E outro. Cheguei agora há pouco também, assim, né? Tipo, são dos jogadores que chegam. Pois é, sim, exatamente. Tem vários jogadores que tem bem mais tempo que eu aqui no clube. Então, é bom também para o torcedor conhecer, né? E é por isso que chamam ADN Leão, né? Exatamente, sim. Tu tens um ADN Leão. Sim. O Leão não é uma plata. Ok. Depois conversamos disso. Então, bora. Então, te espetei para a câmera e fala com eles, que isto agora é teu. Eu já não faço mais nada. Valeu, Sportingistas. Espero que tenham gostado. Foi uma conversa muito legal. onde a gente pôde bater um papo e espero que também vocês possam conhecer melhor a minha vida, a minha caminhada até chegar neste grande clube e espero que possamos ter muitas alegrias nessa temporada, porque é como diz aqui o podcast, né? ADN Leão. ADN Leão. Ora bem. Ora bem. Vamos que vamos. Um grande abraço a todos. Estavas a ter um problema que eu tenho muitas vezes, que é estavas a continuar e a continuar se eu deixasse ficava aqui a falar com eles internamente. Ou não? Acho que sou... É? Quem sabe, né? Estou aprendendo com você. Está a hora. Mais um. Mais um que vai abolgar. Eles sabem todos andar nisto. Estou aprendendo contigo. Vocês sabem andar nisto, pá. Olha, ainda é prazer. Pá, curti, ué? Toma lá. Prazer é todo meu. Muito fixe, pá. Agora, tu já se não cantas mais, mano. Não, não. Isso aí. Isso aí. Dura. Eu espero que vocês cortem isso aí, né? Não, não. Não, não. O... Todo mundo. Pá, pán. O... 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 Obrigado.